Rapaziada, mais um Brito Podcast. Hoje a gente tá com um clima assim de volta pro passado, não tá? É, pô. Cinco anos depois eu tô aqui com a rapaziada do Grupo Involvência. Bem-vindos aí, rapaziada. Tamo junto, pô. Pra nós é uma hora. Leandro Brito. Ô, rapaziada. Rapaziada, agora tá chique, né, pô. Tá vindo direto de São Paulo, não é isso? Tô morando em São Paulo agora. Já não tão em Três Corações. A gente vai contar toda essa história. O que aconteceu nesses cinco anos aí? A gente vai contar tudo. Mas antes de começar, rapaziada que segue o Involvência, que eu sei que tem uma turma ali que fica ali diariamente curtindo, comentando vocês e tudo mais. Vai ter muita gente assistindo aí, então se inscrevam no canal. Siga a rapaziada que não segue eles lá no Instagram também, tem que seguir. Então vamos trocar esses seguidores. Vocês que seguem o Involvência, seguem aqui o canal Leandro Brito, o canal Brito Podcast e a galera daqui segue eles lá, tá bom? Outra coisa importante, como é que é a questão de carro lá em Três Corações, cara? Tinha muito roubo de carro lá, ou não? Três Corações, não. Não, São Paulo sim. Eu sei que tem, né? Sim, São Paulo sim. São Paulo tem. Vocês já bateram carro? Já tiveram problema com o carro assim ou não? Então, tivemos um problema agora com roubo, com furto. É mesmo? Então, para não ter esse problema que eles tiveram, a gente tem um patrocinador aqui, que é a Unibras. Eles oferecem proteção para colisão, incêndio, roubo, furto de veículo também, por apenas R$99, a partir de R$99. Então, para fazer essa cotação, saber quanto fica para você, entre em contato com eles através deste WhatsApp, tá bom? Já vou fazer o meu. Aí, ó. Não esquece. R$99,00. É o que eu falo, é o que eu falo. Não assistiu antes aí, se tiver assistido. Está bem melhor que o meu preço lá, pô. Vou ter que fazer isso. Aí, ó. Eu vou fazer tudo bem, hein, mano? Baratinho, baratinho. Gisele, o áudio está legal? Oi, você está ouvindo bem aí? Está tudo certo? Rapaziada, mais uma vez estão bem-vindos aí, né? Pô, vamos bater esse papo. Vamos apresentar primeiro a galera para a galera que está assistindo, pode ser? Tem um microfone aí, solto, para todo mundo falar o nome aí. Aí, ó. Prazer, Marquinha Involvência. Prazer, Wander Involvência. Prazer, Vitinho Involvência. Prazer, Fabinho Involvência. Prazer, Línic Involvência. Prazer, Mumu Involvência. E aí, familiar? Chocolate na voz. Que jeito, ó. Santiago. Aí, diretamente do Chile. Santiago do Chile. E aí, rapaziada, o que aconteceu daquela época para cá, rapaz? As coisas melhoraram muito, né? Rapaz, comprei um helicóptero. É, meu. O que eu ia te falar naquela entrevista lá, né? Consegui meu castelo. Ah, é? Teve meu castelo. Lembrei agora, é verdade. Graças a Deus as coisas andaram, né, cara? Foi como vocês planejaram assim? Ou foi mais do que vocês imaginavam na época? Olha, foi mais. É mesmo, cara? Foi mais, graças a Deus. A gente tinha um planejamento, desde quando começamos, né? Mas quando as coisas começaram a acontecer mesmo, foi muito mais do que a gente imaginou. A proporção que tomou. É em tão pouco tempo, assim, de quando começou a parada a fluir, né? Foi muito ali no Instagram, né? Aquele lance dos vídeos do Instagram. Você mudou todo o rumo de vocês, né? Mudou, cara, mudou a nossa vida aquela parada lá. Quando o Instagram tinha liberado o Reels, a galera não estava fazendo ainda. Então, o Instagram estava entregando muito o bagulho do Reels. E aí, a gente já tinha começado um esquema nosso, que estava na pandemia. E a gente estava com o esquema de lançar um vídeo todo domingo. Que era o Canta com Envolvência. Canta com Envolvência. Todo domingo. Nós falamos, mano, estamos na pandemia. Nós não temos dinheiro para nada. Tudo parado. Se nós não movimentar, mano, o grupo vai acabar, né? Vai acabar. Nós tínhamos falado. E nós tínhamos feito uma live. Estava na época de live. Live, live, live. Sim. E todo mundo triste, né, mano? E tudo mais. E nós não tínhamos gravado nenhum vídeo ainda, Leandro. É, meu. E tal. Nós tínhamos 3 mil visualizações em um vídeo e 4 comentários. Da tia, da mãe, do pai. E só. Tinha que pedir aí. Tinha que pedir. É, meu. E a gente chegou no dia da live. A gente foi fazer uma live em Três Corações. E nós paramos, acabou a live. Nós falamos, mano, se nós não fizermos alguma coisa, Nós vai acabar. Nesse dia, né? Os colates, todos nós ali. Nós paramos lá fora. Tava sem rumo. Tava sem rumo. O menos é mais tinha lançado o audiovisual. Só que nós não tinha dinheiro pra fazer o audiovisual. Tinha dinheiro pra fazer nada naquela época. E nós falamos, mano, se nós não pensar em uma coisa, Cara, os outros vão esquecer nós. Vai esquecer. E aí, naquele dia, nós falamos, mano, quer saber? Nós vai pegar, sentar e tocar. Sem microfonar nada. Sim. Nada. E aí, naquele dia, nós falamos, cara, é o Canta com Involvência. Vai chamar Canta com Involvência. Todo domingo nós vamos lançar meio-dia. Aí, na hora que Deus também bota a mão nas coisas, não dá pra explicar. A gente gravou, a gente foi pra gravar a primeira, o primeiro videozinho ali. Ainda, nós não gritava tanto aí, não, não tinha tanto grito ainda. Tinha alegria, mas não tinha tanto grito. Mas a gente foi pra gravar uma do Turma do Pagode. Só que aí não deu certo, né? Não deu certo. No dia. Uma batucada lá. Era. Não deu muito certo. Aí nós falamos, mano, mas não ficou legal, não, mano. Aí nós foi lá e cantamos uma do Rosil, né? Oi, amor. E tal. Do Tenta Samba. Aí, cara, quando vê, postamos no domingo. Meu, aí eu consegui um meio milhão de acesso ali. Já foi diferente. Do primeiro, já. Do primeiro. E aí, coisa que a gente tinha muito poucos comentários, já tinha 300. Sim. Nossa, mas que batucada é essa? E tudo mais, que alegria, que... E tal, tal, tal. Nós falamos, cara, eu acho que ali é o caminho. Mas já tinha uns gritinhos, tal, não sei o que, ou ainda não? Nesse primeiro vídeo, acho que foi só eu que fiz, né? Acho que o Chocolates fez, isso e tudo mais, mas tinha aquela alegria, mas não tinha os gritinhos ainda não, tinha os Black. Os Black nossos. E tal. E... E dois banjos, né? Sempre foi dois banjos. Dois banjos. Dois banjos. E tal. E aí, quando vê, falou, cara, agora é a Constância. Então, no outro domingo, canta o que eu vou ver de novo. Qual música seria, né? E a gente pensava, pensava. Aí, no outro domingo, 600 mil. 700. E o número de seguidores também foi aumentando. Isso mesmo. Cara, nessa época, nós... O que a gente falou, 15 mil seguidores. 15 mil. Caramba, muita coisa. O que a gente fala que o nosso é orgânico é porque é tudo orgânico dessa parte. E, tipo assim, a gente costuma dizer que lidar com vidas, né? Sim. Porque a galera acha que é comprar seguidor, meu. E... Isso não vai acontecer nada. Não vai mudar a sua vida. Porque você vai comprar 15 mil seguidor e nenhum vai saber quem é você. Você vai estar se enganando, né? Se enganando. Você vai se enganando por números. É isso? Sendo que não vai chegar na galera. E é importante até falar pra galera que muitos desses seguidores comprados nem são reais, né? Sim, não são. Ou seja, você vai ter um número ali, mas não vai ter engajamento nenhum, né? Então não adianta. Por isso que a gente fala, tem que fazer música pra tocar o coração das pessoas. Esse é o principal. Aí daquele momento, a gente todo domingo lançando. Lançando. E não tinha surgido o Reels ainda. Sim. Aí, quando vê, surgiu o Reels. Aí a gente pegou um vídeo, que era o esquema preferido. Que a gente pegou muita coisa do Piseiro. Que a gente gosta do Piseiro e tal. E botou no pagode isso aí. E a galera também abraçou muito. Mano. Na época. Aí a gente pegou e lançou o esquema preferido no Reels. Com as letrinhas. Maneiro. E tal. Certo? Não tinha tanto isso aí. A gente lançou. Aí, quando vê, isso aí foi o primeiro milhão nosso. Ali de Reels, né? Aí, depois, o primeiro milhão do YouTube. Com essa aí. E tal. Com esse mesmo vídeo ou não? Sim. Com esse mesmo vídeo. Entendi. E aí, a galera já foi migrando pro Tik Tok. Quando vê, a gente saía na rua. Ah, pô, é os meninos lá. Do Tik Tok. Do Tik Tok. E a gente começou a ver isso aí. Cara, acho que esse é o caminho, cara. Tá deixando nós conhecidos. E isso mudou nossa vida também. Porque a gente conseguiu alcançar lugares que a gente nem tinha pisado. Igual a gente fechou em Belém. Tá, né? Quando a gente imaginava que a gente ia fazer show em Belém e chegar lá, ia estar o dia. Perfeito. A gente esperando a gente. Caramba. Em função desses vídeos aí, né? Tudo em função dos vídeos, né, cara? Em função dos vídeos. Igual eu costumo dizer, né? Cada um tem sua receita. A gente até escutei uma parada do pezinho ontem. Dá um salve no pezinho também. Pô, faz parte da nossa caminhada também. O pezinho falou, cara, de constância, de internet e tudo mais. A galera acha que é só pegar e postar vídeo. Mas eu acho que não é só isso, mano. É porque postar vídeo... Tipo, todo mundo hoje em dia com o celular na mão. Todo mundo ficou mais difícil também fazer sucesso. Porque, pensa bem. Se todo mundo tem uma oportunidade, é mais concorrente. Então tem mais pessoas. Ficou mais fácil pra você fazer certas coisas. Mas, porém, ficou mais difícil aparecer também. Aliás, apareceram onde está cá. Porque é todo mundo fazendo. E até porque também a gente tá vivendo num momento que a galera tá... A galera tá, por exemplo... Tá prestando muita atenção, né? Não tá aceitando tudo mais. Tá muito exigente e tal. Hoje em dia já tá mais assim a galera. É o que acontece muito é que a disputa por atenção na internet tá muito grande. Tá muito grande, exatamente. Você entra na internet, você baixa no teu feed ali. E a cada imagem que aparece é uma coisa que vai tomar sua atenção. Exatamente. Então o seu conteúdo tem que prender muito a atenção na galera. Tem que prender, perfeito. Inclusive, foi uma das coisas que destacou o trabalho de vocês, né? Vocês prendiam muito a galera ali com alegria. Seja com a tocada ali, seja com a vibração de vocês ali. Exatamente. E tu falou uma coisa que é importante. Cada um tem um caminho, né, cara? Não adianta a galera ir lá. Pô, vou fazer igual. Não dá, cara. Ah, mas vamos tocar melhor. Não interessa, cara. Cada um tem um jeito, né? Cada um tem sua receita. Isso, perfeito. É uma parada que às vezes a gente recebe muitas... Vamos dizer, críticas, né? Pô, esse moleque grita demais só, cara. Se não fosse os gritos, não tinha um diferencial. Pode pegar e botar na mão, que ele é mais fácil. Aí eu tava falando. A galera, às vezes a gente recebe críticas. Pô, a galera grita demais, sei lá o quê. Cara, mas foi isso que conseguiu fazer a galera identificar a gente. Criar uma identidade. E é uma coisa que... Por mais que a gente criou essa identidade, não é uma coisa forçada. É uma coisa que acontece ali no vídeo. Se a gente começar a tocar aqui agora, cada um vai começar a conversar um com o outro. E vamos puxar pra cima. E é isso que foi fazendo prender a atenção. E isso que deu uma identidade. Que nem a pessoa que tá escutando a nossa música. Aí a gente tava aí. Que grupo que é esse? Aí vem chegando perto do refrão e... É... Ah, não. É igual. É, entendeu? Foi uma característica que se criou ali, né, cara? E esse lance da crítica é uma coisa que é complicada hoje em dia, né, cara? Sim. Todo mundo quer questionar o trabalho do outro, né, cara? Assim, todo grupo que faz sucesso sempre tem aquela onda. Não, mas não merece. Tá aí porque não sei quem ajudou. Tá aí porque... Tá aí porque... Cara, cada um é vindo de uma forma. Não tem como comparar, por exemplo, turma do pagode e Péricles. É diferente. Cada um não só... Não tem como falar a mesma coisa. Sim. Falar do mesmo que é o mesmo pagode. Não é, mas cada um conquistou seu espaço. É aquilo que você fala, né, Leandro? Todo mundo, tipo assim, hoje em dia, pelo fato de tá fácil comentar e tudo mais, aí tipo... Pô, mano, esse grupo aí, caraca, como é que os caras tá conseguindo rodar o Brasil e... Mano, aí eu falo, vai reclamar com Deus porque, mano, a parada é igual o Mano Bral fala. Tocar o coração, certo? O próprio Cazuza mesmo, ele falava, cara, eu não considero um cantorzão, mano. Eu me considero um cara que eu consigo levar a informação pro coração da pessoa. Igual o Chocolatinho falou, cara, cada um tem seu formato, cada artista tem sua qualidade, cada um tem seu caminho. Então, o nosso caminho, cara, não preciso nem dizer mais, o envolvência... Quando eu te falo envolvência, a galera já lembra da alegria, da nossa energia, dos dentes brancos. Entendeu? Então é isso, pô. Qual foi a pior crítica que vocês receberam, assim, nesses comentários? E tem algum que vocês lembram, assim, porra, ali o cara pegou pesado? Graças a Deus, igual eu falei, no começo era bastante, hoje, graças a Deus, é bem menos. Tem cara que pega pilha com os comentários, hein? No começo, no começo, a gente tava rolando lá o feed lá, quando vê crítica, quando vê Marquinho, papapá, papapá, ai nós, Marquinho, vai lá no WhatsApp, Marquinho, apaga os comentários, eu falei, mano, deixa os caras falar, deixa os caras falar, se você for ligar pra tudo que os caras vão falar, você tá perdido, você vai perder. Cara, e tu fez certo, porque assim, você acaba colocando energia, pode contar ontem mesmo, ontem minha esposa mandou assim, ó, responde isso aí, ó, que falou não sei o que, eu falei, cara, eu vou perder meu tempo, né, tô com tanta coisa pra fazer, né, mas eu sei que dá uma vontade, né, de responder, mas cara, se a gente for parar pra brigar com todo mundo ali, a gente perde muito tempo. Mas igual depois eu fiquei pensando, pô, mano, como é que a vida é, né, tipo, tem 800 comentários, cara, você vai justo no 1, que tá falando mal, e tem 799 falando bem, é e tal, aí acontece, cara, esquece, aí eu comecei a falar, meu, porra, maioria, porra, isso é menos de 1% aí da parada, então, tamo junto. Mas você falou a verdade mesmo, a gente tem a mania de ver só a crítica, né, cara, porra, tanta gente elogiando, né, isso aí é louco. E aí, como é que foi a dificuldade pra vocês pegarem isso e levar pros grandes palcos, né, porque eu acho que isso é uma dificuldade pra vocês, né, porque querendo ou não, todo grupo que tá começando a mudar de patamar, enfrenta dificuldades, né, tá sendo um problema pra vocês agora? Então, é, isso aí é uma grande questão, igual a gente falou, igual a gente também, graças a Deus temos grandes mentores, igual o Chocolat falou, desde o começo da nossa carreira, sempre tivemos pessoas boas ao nosso lado, tanto é que você foi um que também lá atrás tava com a gente, e... Que ajuda a gente a desviar de coisas que acontecem na carreira. Muitas das vezes, é, por estar perto de grandes pessoas, igual a rapaziada do Turma do Pagode também, grandes mentores, eles ajudaram a gente a entender e amatutar sobre essa parte agora, essa questão aí, que quando surgiu mesmo, a gente falou, porra, realizamos um sonho, cara, que o Brasil inteiro tá ligando. Querendo show. Querendo show e tal, e só que aí acontece, essa parte de levar pro palco, isso aí é uma dificuldade, foi uma dificuldade. E estamos ajustando de pouco em pouco, que a galera acha que é o seguinte, mano, ah, fez sucesso na internet hoje, e com a rapidez, todo mundo vai querer seu show. E aí, como é que você faz a equipe inteira, tá preparado pra tudo aquilo? É muito difícil, entendeu? Só que isso aí, até os grandes de hoje, passaram por isso lá atrás. Então, não é nenhum desespero, certo? Estamos acertando, graças a Deus, de pouco em pouco, a equipe inteira se modulando, nós também, porque é um processo, não é um processo rápido, Leandro. A evolução vem com o tempo. Entendeu? É com o tempo. O processo de evolução é com o tempo. Exatamente. A gente tá no caminho certo e estamos fazendo o trabalho que tem que ser feito. Porque é um processo, assim, um dia você tá ali, outro dia você já tem que rodar o Brasil com tudo aquilo que os grandão faz, cara. E os grandão tão na caminhada há mó tempo. Exatamente. E o mais difícil é quando você pega um festival, que aí vai tá todos eles. Você fala, caraca, pra onde for? Meu Deus. Vai trocar depois do Sorriso Baruto. Não, aí tipo antes, vamos supor, Ferrugem, dá um pouco antes do Ferrugem. Aí você fala, cara, vai ver uma pedrada depois. Querendo ou não, já começam as comparações, né? Porque você já tá no mesmo palco que os caras. Se já acaba, os caras já começam a falar, mano. Ah, moleque. Os caras é moleque. Esse moleque é fraco perto do cara. Olha aí pra você ver. Começa as comparações aí. Mas, igual a gente fala, a gente também tá preparado pra tudo isso. E estamos nos preparando cada dia mais, certo? Porque do mesmo jeito que foi o processo pra gente conseguir fazer o nosso trabalho e chegar no Brasil inteiro, vai ser um processo também pra gente se tornar um grandão daqui a uns anos. E a galera olhar lá, pô, olha aqueles menininhos lá, olha como é que eles se estruturaram, entendeu? Só falo pra galera que é o tempo mesmo, né? É o tempo. Que a gente tá passando por isso. Estamos, graças a Deus, estamos montando um show agora. Tá já com o nosso sistema. Então é uma parada que a gente tá investindo. E isso aí leva um pouquinho de tempo. Mas na hora que der o tempo ao tempo aí... É isso. É porque a galera às vezes pensa assim, ah não, mas pô, o grupo de via já tá pronto. Mas cara, imagina só. Há pouco tempo, vocês falaram, na época da pandemia, vocês estavam fodidos lá, né? Vamos botar a palavra certo. Sem um real no bolso, pô. Fodidos ali, caralho, a gente deu certo e vocês têm que fazer acontecer. Quer dizer, não dá pra... Ah não, não vamos fazer grandes shows agora não. Vamos esperar. Meu irmão, e se passar, né? E outra coisa, a gente estourou os vídeos na pandemia, logo após veio o nosso audiovisual, que a gente não tinha dinheiro, que a gente tinha acabado de estourar. Então tinha que pagar tudo isso, então não tem condição de um grupo que não tem dinheiro pagar um audiovisual, continuar fazendo show e investir em coisas grandes ao mesmo tempo. Acaba que não tem como fazer isso. Então tudo vai se acertando aos poucos. É um processo. Primeiro, pagar o audiovisual, depois ir reestruturando a banda. Tanto é que a nossa banda foi reestruturar agora, há quatro meses atrás, foi ficar tudo pronto. Tudo certinho mesmo, sistema. Porque a galera não entende também, né? Que não é só vocês, né? Tem que estruturar toda a equipe, né, cara? Tem que ter estrutura de equipamento. Antigamente era só nós. Agora já não pode ser, né? E agora? E o que acontece? São quantas pessoas? Hoje na Iaxe com 24 pessoas. 24 pessoas, Leandro. O que acontece? A gente tem que achar uma equipe ainda que fica adequada ao grupo, ao show do grupo, como um jeito de tocar. Sim. O cara que vai mexer no técnico de PA, que vai fazer a percussão sobressair mais um pouco do que a banda. Porque foi esse vídeo. Foi tipo, nosso vídeo estourado na batucada. Então não tem como você meter as paradas lá na frente e esquecer a batucada. Sim. Não tem como. É a característica de vocês. Exatamente. E isso aí é um dos processos mais difíceis do Involvência. que foi. Agora, graças a Deus, estamos conseguindo alinhar isso aí. Mas esse processo de batucada nossa não poderia ser uma banda que fizesse mais informação com a gente. Nós já fazemos muita informação musical ali. Então esse processo aí de achar os músicos, ajustar. Agora, graças a Deus, acho que chegou, encontrou e tal. E é isso aí, pô. Vai seguindo, né? Trabalharam. E quando começou a andar muito, muito artista mandou mensagem assim, tipo, gente já conhecida, vendo, dando apoio ali e tal. E isso aí deixou a gente feliz. É mesmo? Sim, demais. Né? Nessa parte, né? A gente via os grandes artistas falando, pô, parabéns. Legal. Quando os caras davam os parabéns pra nós, cara. A gente viu que tá no caminho certo. Era uma fonte de energia, né? Nós falavam, cara, tá no caminho. Tá no caminho. Porque a gente sempre pensou, né? A internet é o novo mundo. Sim. Certo? A gente sempre teve esse pensamento de direcionamento de trabalho. A gente falou, cara, a galera tá tudo indo pro funk. A moçada nova. A galera tá indo pro funk. Por quê? Porque é uma parada que eles estão mostrando que tá dando vitória. Que tá crescendo, que tá trazendo entretenimento pra galera. E de uns tempos pra cá, a galera parece que do samba e pagode, parece que não foi renovando essa parte de trazer a galera nova de novo, certo? A menininha de 14 anos, a menininha de 10, a rabazeada, nova. Não tava vindo, Leandro. Então a gente falou, cara, nós é uma molecada. Cara, nós temos que incentivar a galera a virar pagodeiro de novo. Pagode, pagode. Então a gente usou muito a internet pra fazer isso aí. A gente sentia que esse era o caminho. De trazer a galera pra nós. Desses que mandaram mensagem, quais que vocês lembram, assim, o que foi mais marcante assim no começo? Ó. Tem um ali. O chocada tem um ali. E aí, Léo Santana, Mumuzinho. Léo Santana, Mumuzinho. Léo Santana é pagodeiro pra caramba, né? Ah, Léo Santana. Inclusive, Ferrugem. Nossa, Ferrugem deu móvel. Nossa, Ferrugem. Nossa, Ferrugem. Nossa, Ferrugem. A gente sempre tá tudo bem pra caramba. Todo lugar que a gente foi, sempre... Todo mundo, ó, o pior é que a gente sempre escutou falar do Ferrugem. Turma do pagode. Turma. Turma já era antigo. Sim, cara. Sempre tava com vocês. De ursinho. Sim, maneiro, cara. O Ferrugem foi um dos primeiros a parabenizar e pessoalmente. Ah, não foi o de honte, não. Foi pessoalmente. É. Aí eu lembro que a gente tava no Samba Barretos. Aí a gente tocou antes dele. E aí ele foi passar pra subir no palco. Aí ele viu nós. Ele deu um abraço na gente e falou, parabéns pelo trabalho. Aí nós falamos, mano, é isso. Muito legal. Né? Sim. É, o Ferrugem, ele tá ligado em tudo lá na internet. Sim. Sim. Ele sempre comenta o que ele gosta, reposta, né? Até quem não é famoso, que isso é bom também, né? Sim. Porque tem gente que às vezes só cornetado, né? Eu lembro que ele tá cornetando hoje. Tem gente que só comenta quem é famoso não, gente. Tem que dar uma moral ali pra quem não é isso. Tem que dar. Também teve um show dele que o Chocolate tava. A gente foi pra curtir no dia ainda, né? Vamos pra curtir o show dele e tal. Se ele tá em São Paulo, a gente tá lá. A gente tá lá. Aí, tipo, acabou o show dele e tal. Vamos lá falar com ele lá no camarim lá. Aí, tipo, deu maior força pra gente e tudo mais. Falou várias coisas bonitas pra gente, tipo, incentivando o nosso grupo e tal. E antes disso, de tá no camarim dele, em pleno show dele, ele pegou e falou assim, Mano, vocês são a inspiração do pagode. O que vocês fazem hoje, vocês mudaram minha vida. O que eu não, tipo, tava creche antes e tal, tipo, deprimido, não conseguia fazer nada. Vocês me inspiraram a voltar a tocar, a fazer vídeo como vocês, porque isso tava me fazendo bem. E isso continua me fazendo bem, tipo, e eu sei que eu sou um porta-voz pra muitas pessoas, tipo. Isso quem falou foi o Ferruge? Caramba. Vocês mudaram isso do Ferruge? Que legal, cara. Pra pessoa que é de nível muito alto. Mas ele começou a gravar os vídeos cantando. Porque ele começou a gravar os vídeos cantando. Ele começou a gravar os vídeos cantando. Ele começou a gravar os direitos. Aí ele falou, cara, eu voltei a fazer os vídeos por causa de vocês, cara. Que legal, cara. Eu nunca vi isso aí. Aí ele me falou, ele brincou. Você ri da internet. E o Ferruge, só pra deixar claro, né? Nós somos muito fãs do Ferruge. Entendeu? Somos o máximo respeito pela história. Então, a gente... Quando escuta desses caras, é diferente. E aí? Já imaginou gravar com ele alguma coisa também? Vai aqui, né? Já. Ô, Ferruge, aí, ó. Logo, logo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Inclusive, falando em gravar, eu vi que vocês estão numa casa lá agora. Conta essa história dessa casa aí pra galera. Dessa ideia aí. Essa aí é a mansão envolvência. Mansão envolvência. É mais uma ideia maluca dos meninos. Ainda não estreou. A gente só montou ainda a casa. Tá tudo montada. Inclusive, amanhã tem uma gravação da hora. Show de bola. Tem uma gravação boa. Certo? A gente tá fazendo as primeiras três gravações. Vai começar a soltar agora. Mas é mais uma ideia maluca nossa. Que a gente vê a possibilidade de entretenimento, de alegria, brincadeira. Não só mostrar o lado tocando ali de todo mundo. Não. Brincadeira. Vamos chamar todos os artistas. Não só do pagode, do funk, do sertanejo, de tudo. Legal. Certo? Pra ir lá brincar com a gente. Contar um pouco da história. Enfim. Divertir. Porque a galera quer ver os bastidores. E não tem isso aí. Certo? Então existe a mansão maromba. Eu falo, pô, por que não existe uma mansão do Involvência aí da música? Legal. Então vai ser a nossa. Pô, maneiríssima ideia. E foi de quem a ideia? A ideia nossa. De todos. Maluca. Juntando a ideia ali e tal. Isso é legal, né, cara? Que é bom os grupos entenderem que tem que buscar as formas de se diferenciar, né, cara? Isso é importante pra caramba. E primeiro local que vocês fizeram show, assim, depois dessa virada, assim, show maior, foi aonde, assim? Cara... Foi lá em São Paulo mesmo ou não? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí, como é que foi esse primeiro momento? Eu acho que foi em Recife, hein? Acho que foi em Recife. Aquela hora que a gente desceu lá. É. Nessa vez, em Recife, foi o dia que a gente falou, cara, eu acho que tá legal mesmo, hein? Tipo, o Silói falou, mano, não esperava, né? Tipo, nós descemos em Porto Alegre e tal, aí a gente tava rodando já em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na verdade, tipo, já descemos, tipo, já lutando as casas tudo, dando sold out, Floripa, né? Começou a vestir, mas indo no shopping, né? Sai lá, você falou, ah, mas eu tô no shopping, tá conversando, fica daí. Só que aí em Recife, até com o Augusto Ocioli, dá um salve no Augusto, que faz parte da nossa carreira também, da nossa vida, nosso crescimento. Aí, o que acontece? Nós chegamos lá em Recife e tava tendo Pixote envolvência e turma do bagode. E tipo, Pixote e turma do bagode, tem nada que falar, já é estourar demais e carreira e tal. Nós falamos, cara, não é preciso fazer alguma coisa de diferença, senão não dá pra segurar lá, pô. Foi um show do ano, né? Foi dois, foi antes. Foi antes. Não, esses dois, foi os três. Foi o outro. E tal. Aí, o que acontece, Leandro? Quando vê, lá em Recife, tivemos a ideia e tal, falou assim, cara, você tem coragem de descer lá embaixo? E tava muito lotado, devia ter umas seis mil pessoas lá. Cara, aí nós falamos, cara, não é nós mesmo que vamos descer lá. Só que nós falamos, mano, nós é os meninos da internet, tá legal, de boa. Só que era a primeira vez em Recife e tal. E aí, quando vê, botaram um quadrado lá no meio. Pô, parece que tava te chamando, né? Não, eles colocaram depois que já tinham falado pra gente. Passaram a ideia pro Augusto e o Augusto colocaram. Nós vamos fazer. Não, vai fazer. Tem que fazer. E tal. Augusto já gosta dessas coisas. Quando vê, a gente falou assim, ó, quer saber, vamos fazer um pagode embaixo. Se vocês gritar, nós vamos. Cara, mas gritaram demais, né? E quando vê, cara, eu lembro que tinha o segurança de laranja. Eu tenho essa foto lá em casa, no quadro. Boné laranja. Cara, mas devia ter, eu não sei quanta segurança tinha, cara. Acho que tu queria ir batendo em nós, mano. Cara, nós desceu. Nós desceu. Fomos descer. Só que aí, nós não sabíamos da repercussão que ia ser, cara. Ali nós desceu. Cara, fechou aquilo lá, cara. E puxando camiseta, rasgando cueca. Todo mundo saiu sem roupa de laranja. Cara, todo mundo saiu sem tocas, sem camiseta, boa neca, galera puxando. Como pegaram meu boy pack lá ainda lá, do cavalo. Acabou que o segurança olhou pra mim, cara. Falou, falou, só falou assim pra mim, assim, ó. Irmão, cê me ferrou, mano. Nunca mais faz isso não, mano. Eu não trabalho pros caras. Nós não conseguimos ir embora, não conseguimos sair. Aconteceu, né? Foi pro meio das pessoas lá, né? Ainda bem andando. O segurança tava tudo assim, ó. Tudo assim, ó. Ganhou pra nós, assim, porra, 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 calma, calma. Eles não aguentavam mais. Eles não aguentavam mais. Acho que eles queriam pegar nós naquele dia o segurança. Mas aí nesse dia a gente viu o calor da galera com o nosso trabalho. Tanto é que Recife faz parte da nossa carreira. A gente agradece muito os nossos fã-clubes também. Graças aos fã-clubes nossos. É isso aí. Que faz total diferença na nossa vida. A todos os fã-clubes, né? Tem uma coisa que eu reparo em vocês. Desde o começo, desde aquela época que a gente foi lá. Vocês têm um cuidado muito grande em como vocês se relacionam com os fãs ali na internet, né? Vocês têm um jeito de vocês ali, né? Sim. Um jeito do envolvente. Acredito que vocês mesmos que fazem, assim. Sim. Na época, assim, a gente vê que era bem artesanal ali o jeito que vocês faziam as artes. Era tudo bem colorido, assim, demais. Mas no primeiro momento podia alguém até falar, pô, mas isso aí tá meio chamativo demais. Mas deu muito certo, né? Pegou até uma característica também com envolvência, né? Criou a identidade, né? Isso aí também foi importante, né? Pra vocês engajarem o público ali, né? Muito. Igual a gente pensa, né? Tipo assim, quando é uma parada robótica, a galera sabe. Sabe. Quando é uma parada que vê que é o artista que tá fazendo, mais humanizada, claro que chega um ponto que, tipo assim, pô, algumas paradas são robóticas e outras não. Sim. Mas esse lance de comentar, de até nossos próprios stories também, aquela primeira foto que a gente lança ali, tudo tem um porquê. Sim. Entendeu? A gente pode pegar e lançar um flyer de cara, mas os outros não querem ver tanto flyer. Os outros querem ver o sorriso nosso, querem ver a alegria nossa ali. Sim. Então, igual eu falo, muitas das coisas, o robótico é legal, é da hora, mas desde que o lado humano já toca o coração primeiro. Sim. Porque tocar o coração, o lado robótico é muito difícil. Sim. Só se for pix, cara. E já era. Aí sim. Agora é o contrário, meu. Os outros querem ver o envolvência. Querem ver o envolvência. Então, você quer ver o envolvência? Quer ver um comentando? Tanto é que todos aqui do envolvência, a gente sempre fala, rapaziada, vamos comentar ali, vamos dar uma atenção aqui, ali, porque são eles que faz, né? A gente conversando no show. Cara, são eles que faz o show acontecer, cara. São eles que faz a nossa carreira cada dia mais e mais. Sim. Quando lançam um vídeo, os nossos fã clubes pesados lá, comentando. Eles são foda demais. São foda demais. Sim, sim, sim. Entendeu? E só daqueles comentários ali já girou o negócio. Esquece. E tal. Aproveitar que tá gravando aí, ó. Dá um salve aí. Tamo junto. Cara, isso é legal, né? Porque antigamente a galera pensava assim, não. Pra acontecer um grupo tem que vir um especialista em marketing pra vir botar ideias. E às vezes a gente vê isso na internet também. Mais uma afinetada. Eu tô afinetando hoje. A galera falou assim, ah, mas tem empresas especializadas. Irmã, hoje em dia a informação ela tá aí pra todo mundo. E às vezes o cara que não tem formação nenhuma em marketing, o cara tem uma sacada e dá certo, velho. Sim. Agora só vai saber se tentar, né? Igual vocês fizeram, né? Pô, vamos tentar. Agora é foda quem não tenta, né? Porque não adianta também ficar ali, pô, mas não dá certo. Se não fizer nada, vai continuar dando certo. Vocês tentaram, né? Tava difícil lá naquela época. Exatamente. Vamos fazer o que que a gente tem, né? O negócio é diferente. Primeiramente que a gente sempre acreditou muito no nosso trabalho, né? Então a gente falou, ó, a gente acredita, vamos seguir nisso aqui e vamos pra cima. E é isso que a gente faz até hoje, mano. É, cara. E qual é a maior dificuldade de ser um grupo grande, assim, cara? Porque existe uma dificuldade até de logística mesmo, né? A gente falou, 25 pessoas viajando, né? Sim. Isso aí dificulta um pouco, até fecha a show, essa coisa toda. Como é que tá sendo isso assim pra vocês, cara? A Deus, hoje nós mesmo, né, Marquinhos? Oi? Nem mexe mais com isso nessa coisa. É, é só a empresa mesmo, tipo assim, a empresa mais. Hoje nós, graças a Deus, Deus abençoa nós. Hoje somos mais tranquilos, tipo assim, de muita coisa. Hoje tem produtor, aí tem a empresa. Aí eles já tomam conta, sabe? Mas graças a Deus, dia de hoje mesmo, Deus abençoou aí, ó. Nessa parte de logística aí e tal por ser oito, igual eu falo, graças a Deus é um grupo muito unido, sem vaidade, que é o principal. É, porque a gente vê que quando a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, né? A gente sempre priorizou a nossa amizade, sempre priorizou o trabalho. E hoje, graças a Deus, fazendo uma receita de dinheiro já, a gente continua priorizando a amizade, priorizando a energia do grupo, certo? Porque eu falo, essa parada do grupo ser grande, com oito integrantes, gosto de falar da questão da logística, de tudo. É muito complicado, porque cada um tem sua ideia, cada dia um tá bolado com uma coisa, e é normal, são oito pessoas. Mas ele vai deixar o cara ficar bolado também, não, né? Então o que acontece? O que acontece? É tipo assim, a gente entende muito bem essa parada e tal, a gente sabe dividir, sabe continuar trabalhando ali e tudo mais. E a questão do show aí, da logística, é uma outra parada complicada. É um desafio, né? É um desafio, igual a gente fala, a gente tem que trabalhar mais. Pra gente tudo é mais difícil, pô, é muita gente, o contratante já fala, pô, 25, nego. Rapaz, tem banda já antiga que não viaja com 25, né? Sim, sim. É uma banda antiga aí que é idade com 18, né? É, 95, né? É, avião caro pra caramba, os caras já começam a ficar louco. É. Hoje em dia a maior quantidade de shows é São Paulo ali mesmo? Ou como é que tá, assim? São Paulo tá bem divertido. São Paulo tá sendo a menor, estamos viajando bastante. Graças a Deus, a gente faz bastante interior de São Paulo. Legal. E tal. Mas São Paulo, São Paulo capital, nem tanto. Mas a gente tá viajando bastante. A gente teve no Espírito Santo agora, semana passada. A gente vai pro Rio Grande do Sul em maio agora. Tem Minas. Minas Gerais. Tirando o Mineiro lá. Lá pra cima. Aracaju. Aracaju. Maneiro, cara. E assim, quanto mais longe, mais difícil chegar, né? Exatamente. Porque essa questão da logística que a gente tá dizendo, né? Aquele audiovisual de vocês lá, o... Que é aquele durante o dia, né? Colorido ali. Como é que era o nome mesmo? Canta com envolvência. Canta com envolvência. Canta com envolvência. Tem um pupurril lá que foi o que mais andou, né? Que se não me engano é o que tem... É... Me atende, deixa alagar. Isso. Pensa bem. Aquela sequência ali, vocês já tocavam no show, fizeram pra gravação, como é que foi aquele pra gravação? Pra gravação. Na verdade, aquele DVD ali, ele é baseado nos nossos vídeos que a gente soltava no domingo. Entendeu? Sim, legal. A gente falou... Aí a galera ficava pedindo, mano, vocês tem que soltar isso aí no YouTube, no Spotify. O que a gente fez? A gente pegou o vídeo. Os vídeos que mais andaram a gente pegou e colocamos ali no DVD. Pra gravar e foi isso. Entendeu? Que maneiro. O que a... Tinha aquela música que o Dilcinho tinha gravado, né? Como é que é? Baby. É, a época do Dilcinho. O Dilcinho. O Dilcinho ali, né? Matheus Fernandes. Isso aí. E aí, aquilo ali... Na versão pagode. Rodou muito, né? E lá, graças a Deus, churrascão da galera. E como é que vocês arrumaram grana pra fazer? Porque ainda tava ali meio que gatinha. Na época ainda não tinha nada, pô. Tinha não. Né? Não ganhava nada. Só que a gente ainda tava... A gente tinha acabado de assinar um contrato com a MKZ, né? Isso. Isso. Com o nosso empresário. A gente vai te investindo pra gente poder gravar. Entendeu? Entendi. Ele botou ali o dinheiro, apostou no negócio. Botou o dinheiro e coisa simples, hein? É. Coisa pouca. Simples naquela época. E já deu certo, né? Muito simples. Como eu falei, hoje em dia, pras coisas acontecerem, a galera acha que é dinheiro. Dinheiro é importante. Mas não é tudo. Cara, é só você olhar aí, ó. Que é o podcast que você fez com o Góis. Com o Góis. Cara, churrasquinho de 10 mil reais. Esse cara bebeu dois. Pode beijar no 12. Cara, por Deus, colocar a mão não tem como. É, a gente costuma dizer que quando Deus também abençoa, lembro que no dia lá ia chover, né? E uma hora não choveu, começo que caiu os pinhos, a galera se olhou. Aí um dos empresários falou, é chuva de bênção. Ô, Bochecha. É de bênção. No quadro atrás era um papelão, né? É, aquele envolvência lá era um papelão. É chuva de bênção. É chuva de bênção. Bochecha. É chuva de bênção. Vamos junto, Mackenzie, nossos empresários aí e tal. E a equipe toda trabalhando na vontade ali, cara. Você... Contar a pré-gravação, né? Daí chegando. É, pô. A van parando, uns bagulho. Chegando de show. E, cara, e aí o Mackenzie, nosso empresário, eles pegaram um vídeo de cada familiar. Legal. Certo? Antes de gravar esse DVD, foi o primeiro nosso. Um audiovisual. Sim. Né? E tal. E a gente tinha vindo pra São Paulo já, os vídeos estavam batendo milhões já no Reels e tal. A galera conhecendo já na rua. Ó os menininhos aí, ó. Ó os meninos, só que a fama é diferente de dinheiro. Às vezes você era conhecido e não tava entrando nada ali ainda. É verdade. E tal. E aí pegou um vídeo de cada familiar, né? Sim. Aí botou nós pra assistir lá antes de gravar o DVD. Aí todo mundo chorando, cara. Acabou de fazer uma piagem. Aí o Mackenzie falou assim, cara, na hora que eu vi você chorando ali, o familiar, eu falei, vai ser sucesso. E parecia que, cara, naquele DVD ali, na hora que nós subimos pra fazer um negócio ali, cara, uma energia boa ali. Sim. Nós não sabia o que ia acontecer, que a gente não sabe. Mas... Mas que a gente sente, né? Que tava uma coisa boa. A gente joga muita energia positiva no trabalho, né? E acaba que... É isso aí. Fica muito leve e que dá uma confiança a mais pra gente. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso porque vocês falaram de grana, né, cara? Eu posso falar assim, uma certeza que eu tenho. Não é o dinheiro, cara. Não é. Não é, porque a gente conhece pessoas que têm dinheiro e já tentaram de tudo e não vai. Não é o dinheiro, né, cara? É o lance... O dinheiro a gente tinha parado no começo. É, pô. Exatamente. Tem um lance de verdade, de merecimento também, né? Toda essa parada. De fé, de empenho, né, cara? Com tudo na vida, né? Pro lado... É igual você falou. Com tudo na vida. Se fosse só o dinheiro, cara, todo mundo conseguia tudo, meu. É. Ah, dinheiro, vou comprar. É, isso aí. Como investidor, ela põe sei lá quantos milhões de jantar. Vai botar um milhão de jantar. Não é assim, né? Não é. Não, é igual você falou do Jorge e do Góes, né? É igual, tem gente que comentar, ah, não, aquele vídeo lá foi porque botaram muito dinheiro. Cara, não existe dinheiro que compre aquela quantidade de engajamento, né? É, não sei. É, cara. Tem que ser aquilo lá, cara. É porque o povo quer achar desculpa. Um sucesso do outro, né? Exatamente. Não, tem um motivo aí. Tem um motivo aí. Cara, é... Fala com Deus, né? É Deus que aponta a estrela. É, isso aí que a gente fala. Não adianta, pô. Aí é Deus que aponta a estrela. E igual a gente fala, trabalha com verdade, trabalha com vontade. Porque eu vejo que a galera quer constância, certo? A gente tá ali trabalhando. Acabando aqui, dependendo do horário já, já vai trabalhar, pô. Vamos gravar, vamos lá na praia. Aí eu ia falar da praia. Aí, ó. Já tamo indo lá. Então, tipo assim, igual a gente fala, a gente se antecipa. Porque o mundo tá, igual você falou, tá muito corrido. E tá muito rápido. Muito rápido. É, é. A gente lança um vídeo toda semana. Toda semana tem envolvência, certo? Cara, tem vídeo que, exemplo, o último vídeo com a resenha do Swell, que a gente gravava lá na mansão, tá com 1,2 milhões no Reels ali. Cara, já aparece faz um mês. Foi semana passada. Tá muito rápido. O vídeo tem mil comentários. E nós já tem que lançar o outro. O prazo de validade é curto, né? Hoje em dia. Entendeu? Até o sucesso mesmo das músicas. É, das músicas. Tá passando muito rápido. Tá passando muito rápido. Antigamente uma música durava, vamos lá, se deixar um ano. Hoje em dia, se durar um mês já é coisa pra caramba. É. Cara, tem uma coisa que eu vejo em vocês, assim. Serve até como dica pra galera. É a vontade, né, cara? Você tem que ter vontade, né? Volta a dizer, eu não tô falando só de música, né? Às vezes na vida a gente vê pessoas que querem, mas parece que não tem a vontade, né, cara? A garra, sabe? Aquela fome. Meu irmão, e se você não tiver isso, esse tesão que é esse, mano? Você nem faz. Se não tiver isso, é mais fácil nem fazer. É, eu vou, mas não vou. Eu vou, mas não... Coragem, né? Falta coragem. Cara, é isso. Coragem, vontade. Força de vontade. Leandro, e outra. É o que você falou, mano. Tipo assim, eu lembro um dia do Fabinho, eu falo isso aí todas as vezes. Nós foi gravar um conteúdo. Nesse dia nós também, sim, preguiça. Certo? Sim. Eu falo, não, então vamos embora, não. Não vamos gravar, não. E é isso. E eu vejo que todo mundo, assim, exemplo, na vida, quer o bagulho. Opa, quer ficar milionário. Quer ser famoso. Quer conseguir um trampo da hora. Mas na hora que fala, é pra fazer. É, exatamente. Mano, já vai com meia intenção. É ele que ele tem que fazer pra chegar lá, já nasce. Cara, aí, exatamente. Aí a galera fala assim, ó. Eles falam, ah, você quer aquilo lá, né? Então tá ali, ó. Tá ali, ó. Aquilo lá que você quer tá ali. Demorou? Então, mas pra você chegar ali, você precisa fazer isso aqui primeiro. É o cara. Ah, da hora. Fez a primeira parte. Na segunda. Na terceira. Já começa. Sim. Tô cansado. Irmão, esquece, mano. Não vai chegar lá, não, pai. Não vai, pai. Não vai. Tem que ser incansável, mano. É, tem que ser incansável e você tem que abrir mão de várias coisas que a gente gosta mesmo. A gente tem que abrir mão. Sim, sem dúvida. A gente veio lá de três corações, só do colo da família. Sai da zona de conforto, né? Exatamente. Viemos pra São Paulo, a gente tinha dois shows. Era no sábado e domingo, né? A gente ganhava pra pagar a conta. 800 reais, pô. E a comida. E olha lá, era uma alimentação real. Essa história é foda. E a gente só conseguia comer o restinho da costelaria que tinha lá em frente à casa. Em frente à nossa casa. Isso, a dois anos atrás. Leandro, essa história aí, mano, dá pra contar aqui. Conta. Ó, nós moramos, nós fomos pra São Paulo, alugamos uma casa lá no Milarré e tal, zona leste de São Paulo. Pandemia. Pandemia e tal. Dá um grande abraço pro Eduardo também, certo? Eduardo Rodrigues aí. Deus abençoe. Alugou a casa pra nós, fez mó corre. Seguinte, a gente morava em frente a uma costelaria, cara. Certo? Cara. Imagina o cheiro. O cheiro de carne, cara. E a costelaria dos caras bala aqui lá, né, cara? Só nave parava, né? O Bernardo estacionando os carros. O Bernardo comprando a rua. É aqui, ó. E pá, quando vê. E nós só fazíamos o show pra pagar a comida ali e o aluguel, cara. E tal. Aquela dificuldade. Isso depois dos vídeos, né? Depois dos vídeos, ah, pô. Isso, os vídeos já tinham dado certo. Porém, a gente foi pro São Paulo. E aí, quando vê, é... A gente... Era tudo regradinho, né? Comprava no supermercado. Ó, isso aqui, isso aqui. Almoço e janta. Tal, tal. É uma carne pra cada um aqui. Quando tinha. Quando tinha. E tal. Quando tinha. E aí... Nós morávamos na frente de costelaria. E a costelaria cheirava que ela parava de carne. E tinha um cara chamado Bernardo, cara. Era um cara muito alegre. Cara lá... É, e tal. Ajudava a estacionar os carros lá. E ele era mais velho. E lá do norte. Sei lá de onde que ele é. Lá do nordeste. E tal. E ele vai lá. Meninos. Vocês são gente boa, cara. Vocês vão vencer, cara. E aí, quando vê, cara. Um dia. Ele viu nós chegando. Descendo da van lá. E tal. Todo dia ele via esse corre-nóis. Esse bagulho. Nós entrava na van, ia gravar. Voltava tudo cansado, mano. O trânsito, os bagulho e tudo. Cara. Tem uns restos de carne aqui da... Da costelaria. Que é o resto da máquina que corta. Cara. Eu vou contar que ele não está trabalhando mais não. É. É, Bernardo. Agora dá. Aí, cara. O que acontece? Sobra aqui? E joga fora. Nós joga fora, cara. Vocês não querem não? Não. Não é que valor. Vocês não querem. Cara, te digo. Nós comemos aquilo lá uns sete meses. Cara. Uns oito meses. No final nós não aguentávamos mais. Não. Agora não quero mais não. Mas, cara. E aquilo lá, cara. Para nós era um luxo, meu. Entendeu? Isso foi quando? De quanto tempo? Isso aí? Semana passada. Não foi semana passada. Faz 2021. 2021. Dois anos. Dois anos. Olha só. É aquilo que a gente fala. O cara quer sucesso, mas ele não está disposto a passar por essas coisas. É isso aí. Não está. Todo mundo quer alcançar o resultado, mas não quer participar do processo. Não. O processo ninguém quer. Não tínhamos um real no bolso para comprar um cachorro aqui. Isso. Aí. O processo ninguém quer. Tem essa parada que vocês falaram, né? Tipo, às vezes a galera vê os números lá e acha que a galera já está com dinheiro, né? E não é assim, né? Não é assim. Visualização não traz dinheiro automaticamente assim. Se fosse assim, se o Instagram desse um real para... Leandro. Estava bem, né? Não, nós estávamos milionários, mas milionários demais. Estava perto de cada vídeo de vocês tem média quantas visualizações lá no Heels? É, um milhão. Um milhão. Aí. Dá aí, ó. Nós devemos ter postado mais de dez aí, mais de dez vídeos. Certeza, né? Não, nós temos duzentos vídeos, Leandro. Duzentos. Duzentos milhões ele já teria, ó. Estou falando para você, pô. Caramba, que coisa, né, velho? E a família, assim, ficou satisfeita depois que começou a andar ali o negócio? Aí. Não é? Aí ficaram felizes. É mesmo. Mas, igual a gente fala, pô, a família também sempre foi um suporte nosso, sempre deu todo o apoio, entendeu? Mesmo ali na... Pô, será que vai mesmo? No fundo, no fundo, no fundo, as mães, os pais, tipo, preocupam, né? Por um cuidado. Proteção, né? Né? Pô, será que vai dar certo mesmo esse sonho? Mas aí, Deus abençoou, foi dando certo e viu que virou profissão, né? De verdade. E aí... E a gente era mentiroso pra caralho também. Pô, a família perguntava, tá tudo bem aí? Tem comida? Tá tudo certo? Mãe, tá maravilhoso, tá tudo certo. Preciso de nada, nós tá bem demais. Esquece. Só sentindo o cheiro da costela, né? Falando e tá só... Entendeu? Caramba. É, mãe, pode ficar de boa aí. Não, e esse... E agora, assim, cara? Porque, vamos lá, a principal dificuldade, vocês falaram que é essa questão do palco, então, né? De repente, de chegar nesse nível dos grandes, porque vocês estão fazendo festivais aí, já praticamente... Estamos começando a pegar, dividir palco com bastante gente grande. Fora isso, assim, o que vocês veem agora de decisivo, assim, cara? É tipo, solidificar mesmo o nome do Envolvência, porque, como vocês falaram, tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. Pô, veio esse boom dos vídeos do Reels e tudo mais, mas agora tem que emplacar outra parada, né? Isso aí, isso aí. Tem que emplacar outro vídeo no YouTube, né? Nossa música. Tem que emplacar a música autoral. Agora o maior desafio nosso é a nossa autoral. Nossa autoral. E agora a gente já tá tudo pronto, já fizemos todo o trabalho, agora vai vir aí pesado aí, já estamos com toda estratégia já na mente, mas agora o nosso maior desafio da carreira é autoral. Legal, legal. Já tá gravado, então. Já tá gravado, já estão gravadas. São quantas músicas? São cinco. Cinco, mas a gente... Igual eu falei, até o grupo entender o que é mais ou menos ali e tal, mas a gente tem muito cuidado com o nosso trabalho, sempre tivemos, né? Então, mas agora a gente tá tendo mais ainda. Bem mais, bem mais. A gente tá vendo que cada dia mais tem que ter mais cuidado ainda com tudo que a gente tá fazendo, a gente sente que esse é o caminho. Sim. Então agora o nosso maior desafio da carreira é autoral, que logo, logo vai tá aí. É engraçado, porque antes vocês estavam naquela, atirando pra todo lado, agora já é diferente, né? Agora vocês precisam provar, né, que vocês merecem estar ali, né, cara? Isso aí. Então é uma pressão maior também, né? Igual eu escutei um dia lá, um dia você é o atirador de pedra, outro dia você é o cara que tá sendo lá e os caras tá tacando pedra. É vidraça, né? Passa a ser vidraça. E aí você passa a ser vidraça. Então agora, nesse momento, agora nosso trabalho tá aí em bastantes lugares, agora a gente querendo ou não tá sendo visto, então a gente aceita também ser cobrado, mas nós tá preparando pra isso. É isso aí. Faz parte, né, cara? Faz parte. Até aquela história do processo que a gente falou, tem a questão do resultado, quando acontece também, tem coisa boa que vem e tem coisa ruim também, né? Não tem como só vir coisa boa. Não tem como, cara. Vai ter crítica, vai ter gente duvidando da capacidade de vocês, né? Enfim, isso aí vai acontecer sempre. E vocês querem gravar com alguém... Ah, vocês já gravaram há cinco já, na verdade, né? Há cinco músicas que estão gravadas, né? Chegaram a pensar algum feat ali, chegou a pensar isso ou não? Não, nesse projeto, porque foi até feito na mansão Involvência, tá linkado com isso aí também e tal. Legal, legal. Mas com essas autorais, não, essas autorais são nossas mesmo e tal. Vocês gravaram um negócio lá também, não foi? Nessa mansão? Gravamos, é esse projeto aí, que vai ser lançado agora. Entendi. Entendeu? Mas teve participação lá, não teve? Que eu vi alguma coisa no Instagram de vocês, acho que o Salgadinho e tal. Não, o Salgadinho foi e levamos a resenha das crianças, aqueles menininhos e tal, que as criancinhas lá e tal. E aí damos oportunidade pra eles também, mas nesse aí, nesse trabalho da mansão, não levamos ninguém, assim, pra fazer a parada, participação não, é mais pra lançar esse projeto. Agora a mansão vai ter os convidados toda semana, né? Legal. Que aí vai ir toda semana um convidado. Pra visitar ali, aí já faz um conteúdo ali. Pra visitar a resenha, a brincadeira, o primeiro foi o Suel, o Billy, né? Aí, como vai o Ayrton, posso falar depois, né? Posso falar, Turma do Pagode. Amanhã, Turma do Pagode. Amanhã, Turma do Pagode. Amanhã, Turma do Pagode e tal. E aí? Vai indo. Vai. Que legal, cara, que legal. Isso aí vai ser mais um passo pra, de repente, diferenciar mais a envolvência, né, cara? Isso aí é importante pra caramba. E agora, assim, o que vocês projetam, assim, por exemplo? Vocês... Quem produziu esse trabalho aí? Quem fez a produção musical? Rodolfo. Rodolfo. Todos nós, de essência. Rodolfo e Grupo Involvência. Ele é da banda, assim, de vocês? Como é que é? Não. Rodolfo é do Turma do Pagode. Ah, é? É o baixista. O baixista. O baixista do Turma do Pagode. Baneiro, né? E o Rodolfo, cara, ele é um cara que sempre entendeu muito a envolvência. Isso que eu digo, é... Gosto falou que não é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo, talvez, também, é o produtor mais famoso que vai te fazer sucesso. Sim. Não é isso. Um produtor que entenda... O seu trabalho, né, mano? O que é você. A sua identidade. E que trabalhe mais, mais aquilo com você. Sim. É isso. Entendeu? E o Rodolfo sempre foi um cara que fez isso pra gente. Ele sempre entendeu o que é uma envolvência. Nunca quis fugir daquilo. Né? E tal. E eles falaram, esse cara é o perfeito pra nós. Porque ele já chegava com as ideias também. Sempre teve ideias muito boas. Sempre dentro do nosso trabalho. E foi o que o Brasil também gostou. Porque quando veio, a gente lança uma parada que não tem nada a ver com o que a galera começou a gostar. Então, e isso eu acho, também, eu vejo no Brasil que o quê? Que não estão surgindo novos tanto assim e mais. Porque tem aquele lance que, ah, tem que ir pro estúdio e tal. E claro que tem os caras já cascudos. Nós respeitamos todos eles. Certo? Todos. Nós é um grupo que respeita todos. Todas as histórias de todo mundo. Todo mundo de parabéns. Mas eu, na nossa visão, a gente crê que a pessoa tem que botar a cara ali. Mesmo se for pra pagar mais estúdio. Mas tem que mostrar o lado dela tocando. Tem que mostrar qual que é o seu som. Porque antigamente, geral gravava. Então, cada um ficava com a característica do grupo. De uns tempos pra cá, mano. Todo mundo é igual. Todo mundo toca a mesma parada. Não tem uma identidade. O Tantan é o mesmo. O Pandeiro é o mesmo. O Repique é o mesmo. Só vai lá e bota a voz. Bota a voz. Aí, cara, como é que você vai saber que é o grupo que tá tocando? Às vezes tem um cara do Tantanzinho ali que ele não tem tanta experiência pra gravar. Mas ele tem um diferencial. Mas ele tem um diferencial dele, cara. Uma coisa marcante dele. Às vezes o Pandeiro e o Tantan daquele grupo é uma coisa que chama atenção. Sim. Só que aí os caras não gravam. Perdeu aquilo. Perdeu a identidade. Então, nós é um grupo que começamos a gravar. Sim. Começamos a gravar. Tivemos a coragem. Não, vamos gravar. Vamos gravar. O primeiro CD não foi a gente que gravou. Isso, o primeiro. O primeiro foi nesse formato padrão ali. Claro que era com o Pezinho. Claro que a gente não tinha experiência. A gente entende. A gente já queria. Mas a gente já queria. Já queria. O Fabinho tocou. A gente já ficava beirando ali. Não, vamos fazer aquilo. Olha o Pezinho. Mas vocês é meio louco. Não, mas faz um break ali. E nós já meio que ali. Porque ali a gente entende também que também é tudo novo. A gente fica com receio também e tal. Mas aí a gente foi uns meninos também de muita sabedoria. Porque apesar de dar pouca idade, o grupo tem que ter uma personalidade. Tem que ter uma confiança. Nós falamos, não. Agora nesse aí, nós vamos gravar. Nem que a gente erre, metrônomo e tal. Não, nós não estávamos acostumados com isso, Leandro. Mas tem que ser corajoso. Tem que ter vontade. Então vamos lá. Vamos lá no metrônomo. Erra. Volta. Bora. Bora. Mas o envolvência está tocando. Isso é importante. Não é ninguém tocando. Sim. Somos nós. Esse lance aconteceu muito para diminuir custo. É isso. Porque aí o cara pensava assim. Pô, não vou perder duas horas gravando o que eu posso gravar em 20 minutos com um cara já experiente. É isso. Só que realmente. A gente fala muito isso aqui no podcast, cara. Começou a se criar, às vezes, trabalhos que os próprios grupos não conseguem tocar. Sim. O cara, às vezes, grava lá, né? E aí, pô, faz arranjos. Aí os músicos experientes fazem transferir no estúdio. Só quando o grupo vai executar o próprio disco, às vezes, não consegue, né? Não reproduz. Não reproduz. E não tem identidade. É verdade. É isso. Mas é bom o disco que é nós menos que reproduz tudo. É. Agora facilita. Os nossos... Até o Rodolfo. A galera liga para ele e tal. Ah, produzindo o bagulho da Involvência, pô. Nós queremos fazer o bagulho lá. Aí já fala, ó. Os Blacks, eles que fazem aquele negócio louco deles lá. Esses Blacks aí é nós. Essa parada nossa, nós chegamos no estúdio, às vezes, tem um Black ali, na hora. Você fala, cara, vamos botar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu dou nada. O grupo, ali, já dá três opções ali. Vamos escolher. Nós fazemos umas loucuras ali. E vai. E vai. Então, nós fazemos umas loucuras nossas. Ah, tem que ser, né, cara? E isso que criou a característica do grupo. Você perdeu isso aí, né? É o que vocês falaram, aí vai começar a ser igual a todos os outros, né, cara? E agora, tem uma questão. Vocês têm medo, assim, de, de repente, quando acontecer? Porque pode acontecer de, de repente, vocês irem para uma gravadora e a gravadora fala, não, fulano que tem que produzir. E, de repente, a pessoa quiser querer impor uma situação diferente. Vocês têm esse receio desse embate aí que pode acontecer ou não? Então, inclusive, a gente já tem uma gravadora, né? Já tá com uma gravadora, já. Qual a gravadora do seu nome? É a Virgin. Legal, legal. E tal. Que é ligada à Universal. Isso. Ligada à Universal e tal. Até com o nosso escritório também e tal. A gente sempre sentou e conversou muito. A gente sempre foi claro nessa parada. E também pode acontecer. O negócio falou. Isso aí é natural da carreira, né? Mas o grupo tem que sentir, cara. Se o grupo não sentir... Esquece. A gente não faz. Não vai, entendeu, Leandro? O grupo tem que sentir. É. A vibe ali. Porque senão a gente já vai deixar claro, pô. É um caminhão de dinheiro. Deixa pra lá. Jogado fora. É, tinha muito isso, assim, aquele respeito absoluto a todo mundo que produz, claro, né? Sim. Mas antigamente tinha muito grupo que se desmotivava porque era muito distante você produzir com as pessoas grandes, né, cara? Era muito distante, né? Pra você gravar uma faixa com um cara grande, era muito complicado, né? Hoje em dia tem vários produtores bons locais, cara, de grupos. Pô, vou citar alguns aqui. Eu às vezes esqueço os nomes, mas tem o produtor do Acato lá de BH que é muito bom, cara. Muito bom, pô. Cavaquinista bom pra caramba. Olha só. Tem o Felipe da Ariva lá de Brasília também que é muito bom também, cavaquinista. Cara, o Paulinho do Menos é Mais, cara, é um cara, meu irmão, que o que ele fez naquele churrasquinho ali, de arranjo, de repertório e tudo mais, pouca gente fala nisso aí. Eu gosto sempre de falar. Porque ali foi muito diferente. Por exemplo, as viradas de pandeiro que tiveram lá, aquilo ali marcou demais, né? Então, assim, a gente tem que valorizar essa galera que também tá começando a produzir, né, cara? E esses pequenos produtores, entre aspas, podem ser os grandes de amanhã, né, cara? Exatamente, pô. É igual a gente fala, né, os pequenos hoje, pô, é os de amanhã. Sim. Então já tem que começar hoje mesmo, porque senão você nunca vai ser grande. Os grandes já foram pequenos. Exatamente, isso aí. O Pezinho sempre falou pra nós, pô, os grandes já foram pequenos. Quanto mais tarde você começar, mais tempo vai demorar pra você chegar lá. É, pô, então começa já. E nós é um grupo que mete a cara. Entendeu, Leandro? O Pezinho foi o primeiro, assim, a abraçar, acreditar no trabalho de vocês? O primeiro a mostrar, assim, naquela parte de postar um vídeo, falando, ó, Brasil, eles existem e tal. O Pezinho foi o primeiro. Maneiro. Aí... E como é que foi o contato com ele, assim? Como é que vocês chegaram? Porque eu lembro que naquela época vocês já tinham produzido com ele, né? Isso, isso. Como é que foi a aproximação, assim, com ele? Instagram. Instagram. Instagram mesmo? Naquela época lá, e nosso Instagram muito fraco. E... E aí o Chocolat tinha mandado uma mensagem lá várias vezes, não sei o que e tal. E uma vez ele respondeu. E aí nós começamos a conversar e tal, tal, tal. Né? E aí, pô, Pezinho, nós temos um sonho. E... E, cara, nós somos oito meninos. Ele, pô, esse cara é maluco, mano. Aí quando veio, começou a conversar, conversar. Nós quer fazer, nós quer fazer. Então vem aqui em casa. Fomos lá, pegamos dois carros e tal. Primeiro grupo aí na casa dele. Primeiro grupo aí na casa dele, fazer um pagode. Um Uno e um Corsa. Chegamos lá na casa do Pezinho. E tal, ele recebeu nós. Certo? Os oito meninos. Aí, nesse dia... É... Ele falou, cara, toca uma música aí. E tal. Aí é onde que a gente também... Você tem que estar preparado para as oportunidades. Sim. Né? E a gente, muito fã do Turma do Pagode. Certo? É a nossa referência musical e tudo mais. E... E ali ele falou, toca uma música. E ali nós podíamos tocar a música da época do Turma do Pagode. Sim. A do... Lancinho, Deixinhoop. Todos vocês sabiam. É, mas... Mas a gente sabia músicas que ninguém sabia do Turma do Pagode. Que eram uns partidos... Que não são tocadas no show e tal. Eu lembro que vocês copiavam tudo ali naquela época. Black, as paradas, tudo. O Turma do Pagode é uma escola para nós, né? A gente sempre faz questão de dizer isso aí. Então, o Pezinho falou, se toca uma aí. E a gente tocou uns três partidos e saia de uma igualzinho. Os Blacks faziam, não faziam. E tudo mais. Aí quando vê o Pezinho, cara. Sentiu no coração ali. E o Pezinho estava produzindo um trabalho deles. Gravou. Gravou e tal. Ele pegou o celular e virou assim. Esse vídeo tem até hoje. E tal. Virou e a gente tocando a palma da mão. Um cavaco com três cordas. E um tantã. E um pandeirinho. E um pandeirinho. E tal. Foi o primeiro grupo para fazer um pagode na casa dele. Eu falo isso aí. E, cara. E dali em diante, a nossa vida... Deu uma... Já começou a trilhar outros caminhos. Entendeu? Então a gente já é grato a essas paradas aí. Sem dúvida. E como é que está essa rotina de viagem assim, cara? Porque é uma coisa que todo grupo sonha também, né? Em estar viajando na estrada ali. E tal. Não sei o que. Pelo que eu vejo aqui, deve ser uma bagunça terrível, né? Nossa. É uma zoeira. É uma zoeira. Olha lá, olha lá o lavezinho lá. Você arrependeu ter saído Cleverson já. Quem não gosta de viajar, não, pode colocar o Involvência. Porque Involvência viaja muito. E de ônibus, geralmente, vocês vão? Estão indo bastante de ônibus. Aquela bagunça no ônibus. Quem gosta da bagunça é embaixo. Quem quer comida pra cima. Quem é o mais bagunceiro aí do grupo aí? Quem é o mais desorganizado aí? Tem um. Mas qual dos dois? É você ou é? É igual eu falo. Tem várias partes, né? É um grupo muito virtuoso. Muito bom. E o mais chato? Quem é o mais chato aí do grupo? Chato? Ah. Eu já estou te afundando. Eu tenho só essa parte de vida, então talvez eu pego essa. Ele é bozinho. Mas igual eu falo. Igual eu falo. O grupo tem os caras mais geniosos. Tem os caras mais amorosos mesmo e tal. Os mais amorosos igual eu falo. É o Fabinho, Kim, Mumu e Vitinho. Os quatro ali. Bastante amoroso aí, então. E tal. Não, é metade, é metade. Agora tem os mais geniosos. Eu, Negão, Chocolate, Niciê, Thiago. Então nós... E é pra você ver que o grupo é tão perfeito nas imperfeições que é metade, metade, cara. Mas é de boa, né? Resolve uns cinco minutinhos sem perder a amizade lá. Vamos embora. Ele comprou uma blusa. É que tá com... Lutando bota agora, entendeu? Mas então nessa parte aí, o grupo tem os quatro ali que... Não, vamos fazer isso aqui. Tem os quatro mais tranquilão também. Mas nós sempre se acertamos e sempre nos sentimos. Sempre chegamos no censo. Nós não desrespeitamos, não. E você se preocupa com esse lance do pé no chão, assim, cara? Em relação a... Porque eu sempre falo isso, né, cara? O sucesso... Em qualquer área, né? Todo mundo quer, mas às vezes o sucesso chega pra pessoa e ela não tá preparada pra lidar, né? Sim, perfeito. Aí começa a aparecer muita gente falando que você é foda pra caralho. Que, porra, vocês, meu irmão, vocês são os melhores do clã. Beatles? Beatles? Que Beatles? Vocês são fodas. Você tem essa galera, né? Que acaba atrapalhando, né, cara? Aquele cara que quer te botar pra cima demais, acaba atrapalhando. Vocês têm esse cuidado de não tirar o pé do chão, assim? Fica um segurando o outro ali. A gente fala. Atrapalha quem não tá preparado pra isso aí. E nós, graças a Deus, estamos tendo muitas pessoas ao lado, como eu falo, que colocam a gente, ó, segura, calma, não é assim. Porque realmente, ô Leandro, pra quem não tem nada, do nada começa a ganhar um dinheiro, do nada começa a tirar foto pra caramba, do nada começa a rodar o Brasil, as paradas, mano, a pessoa meio que dá uma surtada um pouco. Mas, igual eu falo, é sempre importante ter pessoas ao lado, e a gente tem essas pessoas ao lado, pra falar, ó, vamos... Calma o coração. Calma o coração. E nós mesmo do grupo, cara, sempre foi um grupo tranquilo nessa parte, que sempre falou assim, ô, vamos dar atenção pra aquela fã ali, vamos fazer isso aqui. E, cara, nessa parte... Nessa parte... Quando a gente tem gente fazendo alguma coisa demais, a gente mesmo chega e cobra, entendeu? E, graças a Deus, a gente nem precisa cobrar, porque nós nunca vimos, mais ou menos, os integrantes, nós nunca tivemos esse problema, certo? Então, graças a Deus, nós sempre falamos, mano, pé no chão, vamos embora, tratar bem todo mundo. Leandro, deixa eu te falar pra você, cara, nós tratamos bem todo mundo. Todo mundo. Quando a gente chega numa casa de show, a gente conversa com a cozinheira da parada, com segurança, com todo mundo, nós brincamos e não tem aquele bagulho de, ah, determinada função aqui. Cara, pra nós isso aí não é... Isso aí é natural nosso, mano. Não é importante. Isso aí é natural nosso. É natural, mas isso aí é da vivência, né, irmão? É da vivência nossa. Você chegar numa casa, você não conversar com uma cozinheira, minha mãe era cozinheira, trabalhava na casa dos outros. Ah, uma faxinheira, mãe de alguém já trabalhou na escola, cara, como é que você não vai tratar a pessoa que trabalhou na profissão que sua mãe trabalhou? São todos iguais, né? Sim, sem dúvida. É da criação. Então, e isso é uma coisa que muita gente, assim, apesar de a gente sempre falar nisso, muita gente se perde nisso, né, cara? Muita gente acaba se deixando levar pela fama, né? Pelas armadilhas da noite também, né? Que, pô, é muita coisa que acontece. Muita armadilha, né? É muita coisa. Falando em armadilha e a mulherada, rapaziada. Tá muita sede, né? É a mulherada. Pouca, pô. Cara casado já aí. É muita armadilha. É muita armadilha. É muita armadilha. Mas ou tá todo mundo já descompromissado? Não, já tá todo mundo aí, pô. Ah não, todo mundo foi pra lá também? Pra São Paulo, é. Pra São Paulo. Caramba, então foi melhor era, né, bicho? Ih, meu Deus, já tiramos a tropa, já tá um milionário. Ah, ó o Cote, estamos milionários, meu Deus. Já manda aí, vai dar em boa parcela pra pagar. Tá de parcela. Cara, mas como é que vocês fizeram? Cada um pegou uma casa ou tá todo mundo morando junto lá? Então, o que acontece? Você tem a mansão em Bumeça, onde que alguns integrantes moram e tal. Mas aí, três já moram fora. É, você não pode falar quem é, mas tem três aí que é casado. Entendeu? Você já tá preso, né? Esses quase nem respiraram. É três. Três presos, mas um caiu dentro da merdilha. Ele é bonzinho. Foi para a burra, né? Tendo algum artista assim com vocês, não precisa citar nomes, claro, né? Que vocês se decepcionaram assim no primeiro contato, cara? Sem citar nomes, né? Você pode... É, tipo de cor do cara não dá... Não dá muita atenção, não dá muita moral. Ou não teve isso? Ah, mas se chocou tanto. Hoje em dia é de boa. Hoje em dia é de boa. Então não teve isso, a galera abraçou, né? Sim. É? Curinho que envolvente. Pô, é na cara de eu dar. Pô, rapaziada, é isso. E aí vocês têm uma agenda já pelo Rio aqui? Porque você falou que estão vindo um pouco para o Rio, né? É, agora vai começar a vir mais. Vai começar a vir mais, né? Isso, fizemos uma participação com o Suel. É, acho que duas semanas atrás, isso. Gravamos um DVD com a rapaziada do Gamei e tal. Ah, sim. Legal. Tivemos fazendo a participação. Dia 30, agora vamos estar na Barra do Piraí. Barra do Piraí. Lá é interior do Rio, né? Barra do Piraí. Isso aí, isso aí. Barra do Piraí é a terra do Off Samba. Mandar um abraço para a rapaziada lá. De repente vai estar até no... Boa, boa. Tamo junto, Off Samba. É bom falar dos grupos naquela época. A gente falou do Camisa 10, né? E é engraçado que hoje os dois grupos estão aí bem, né, cara? Estão aí crescendo juntos. Graças a Deus. Camisa 10 também teve uma ascensão muito grande. Nossa, é a Camisa 10 da hora. Isso que eu falo. É persistência, né, gente? A gente falou disso. Desses dois grupos, Camisa 10 e Envolvência, você gravou cinco anos atrás. E cara, vou te falar. Cinco anos atrás, exatamente. Vou te falar. Ah, tava se falando nos dois grupos de revelação, mano, no mesmo ano. É. Você lembra que a gente participou do Samba Prime? Dos Novos Talentos e eles estavam também, mano? Isso. Verdade, verdade. Como é que é a vida? Eu lembro que eu falei para eles quando eu gravei com eles. Falaram, vamos fazer um negócio aqui, ó. Vocês cantam a música do Envolvência aqui. O Envolvência canta a música de vocês lá e não sei o quê. Sim, é. E assim, os dois grupos conseguiram ter uma ascensão legal, né, cara? Mas é o que tu falou. Cinco anos, né? Cinco anos, pô. A galera acha que é do nada, né? Acha que é do nada, né? O grupo tem quanto tempo já o Envolvência? O nosso vai fazer dez anos. Dez anos aí. É um tempo já. Inclusive, na hora que fazer dez anos vai vir um DVD. É, é meu. Aquele de dez anos. Aonde, assim, São Paulo, será? São Paulo, São Paulo. São Paulo mesmo, né? Ah, não sei. Vai que, né? Vai que. Temos vários lugares, graças a Deus, hoje que... Tem vontade de gravar em Porto Alegre. Porto Alegre, Recife. Recife. Estão pensando isso aí. Recife é uma região que a galera é pagodeira pra caramba. Muito, muito. Pessoal lá. Não é à toa que o Samba Recife é um dos maiores festivais do Brasil. É lá e lotado. Vocês não... Quem sabe o Samba Recife, né? Amém, pô. Amém. Tem esse som aí? É, Augusto. O Augusto. Aê, Augusto. Logo, logo. Não, senhor. Não, não é deixa, né? Vamos embora. Estamos trabalhando pra isso. É, o Augusto, ele abraça bastante os grupos que estão aparecendo, né, cara? Eles levaram pra lá há pouco tempo o Quinteto de Floripa. Também eles foram pra lá, participaram de um evento lá, né? Não, em Recife, quem faz o nosso show são o Augusto, pô. Só mesmo. O Augusto tá dando maior força no nosso trabalho. Então eu falo, é preciso esses caras também abraçar pra fazer o nosso crescimento também. Esses caras são muito importantes, né? E vários outros contratantes com seriedade no trabalho que faz parte da nossa carreira também. Entendeu? Agradecer a todos. Vocês já tiveram problema com o contratante lá, mais no comecinho, assim? Porque sempre tem bastante problema, né? Calote, já tomaram calote? Tudo pronto, mano. Ah, bastante. Calote? Tem muito. É hora de comprar. Foi da hora de lembrar você. Não vou pagar vocês. Você falou assim, vamos subir todo mundo lá em cima. Paramos na festa, o time já veio assim, né? Falou assim, não vai pagar lá, não vai tocar, não vai descer. Todo mundo desceu da festa, foi lembrar de pegar o cara. O cara foi e pagou nós. Tá tudo pronto, meu. Frutos da época. Só subir. Tudo certo, uai. Só subir e tocar. Quando eu ver, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. É hora de menos, cara. Porque no final não tinha nem dinheiro pra pagar. Os caras nem pagavam nós. Não. Tinha um somzinho mais ou menos, pelo menos, ou não? Nem isso. O som da casa era mais ou menos? Mas eles só tinham de chão pra você ir. Só o de retorno, só o de retorno. Não ia pra ninguém. Falei igual o meio de carro, né? Aí ia um carro aí na frente. Mas chegava assim, aí já tava meio bom lá com a cara assim, ó. Aí ainda tem um brilho lá. Galera, assim, o que vocês têm a dizer assim pra galera que tá na situação que vocês estavam naquela época que a gente se encontrou lá? O que vocês falariam pra essa galera que tá tentando, tá, entre aspas, fodido igual vocês estavam durante a pandemia, digamos assim, né? Tavam caralho fodido no sentido de, porra, não tinha nada acontecendo, a grana acabando, enfim. O desespero bate, né? Igual eu até com vocês. O que vocês diriam pra essa galera que tá nessa situação hoje, assim? Que é uma grande galera, né? Muita gente tá nessa situação, né? Cara, eu diria que pra que elas pensassem algo fora da caixinha, fora do parâmetro ali. Porque nessa parte aí de pro jogo virar, pras paradas acontecerem, tem que ser diferente. Se for igual, o mundo não quer igual, mano. Às vezes também, mano, às vezes também, Marquinhos, só uma pauta aí no que você falou. Às vezes se você não tiver algo diferente, mano, faça uma coisa que o seu coração pede, que às vezes quando você faz de coração você pode estocar a vida de outras pessoas e isso pode mudar a sua vida. Sem medo, né? O importante é... Ele tá aparecendo, hein, Gisele? Não. Não tá, né? É eu que tô falando aqui, gente. Manda esse recado aqui na frente, consegue vir pra cá? Porque aí tu aparece aqui, ó. Porque vai ter essa voz aí, vai ser no Lombardi aí no fundo, aí ninguém vai ver. Alô, Maustão! Porque é o homem, pô. Pode parar aí que eu vou dubrar falando que é o que eu tô falando. Aí no meio aí, ó, senta no colo aí do... Chega pra mim e fala. Aê, agora vai aparecer aí, ó. Manda o recado. Aí, agora sim. Agora sim. Que as pessoas possam acreditar mais nos sonhos dela e fazer com todo o coração, acreditar em Deus, que Deus coloque a mão. Que tudo pode dar certo, ela pode mudar a vida dela assim como mudou a nossa. Que ela possa ter persistência, sabedoria e muita força de vontade e não desista nunca. Sem medo. Que isso muda a vida. Esse lance da vontade que a gente falou é importante. É o prato de feijão, né, gente? Vai lá como se fosse o teu prato de feijão mesmo, né, cara? Faz para a tensão e os sinais também. Isso aí. Tem muitos sinais. Sinais. Cara, é isso. Eu acho que a galera, às vezes, olha com um pouco de menosprezo para quem está começando. Pô, não vou ter nada para aprender com envolvência, não. Para esses moleques lá. Irmão, hoje em dia você aprende com todo mundo, né, cara? Sim, é isso. Essa dica que você deu, eu acho fundamental, cara. É pensar diferente. Pensar fora da caixa. Porque se você fizer o que o Envolvência já fez... Ela já faz. Sabe por quê? Uma coisa que eu vejo bastante acontecer. Que nem a gente fala, pô, nossa, a batucada é da hora, é diferente. Só que aí você olha nos vídeos e você vê que tem gente que não vai pela batucada. Tem gente que vai pela alegria. É isso? Pô, só de a gente entrar no Instagram, eu entrar no meu Instagram, o Marquinha entrar no dele e eu lê mensagem de pessoas falando, pô, vocês me tiraram da depressão, mano. Alegria de vocês me deu vontade de viver de novo. Mudaram o meu dia. Mudaram o meu dia. Isso é diferente, sabe? E isso aí a gente vê os comentários, se você for pegar os comentários de envolvência, cara, tipo, 70% é de o quê? Cara, vocês mudaram o meu dia. Alegria de vocês, cara, fez eu sair disso aqui, né? E tudo mais. Então isso aí eu acho que é o principal. Tocar o coração das pessoas. E é uma coisa que, tipo, antes de tocar o coração das pessoas, quando a gente grava vídeo, a gente vê se tocou o nosso coração primeiro. Isso. A gente escolhe, a gente vai pra gravar um vídeo, a gente vai com cinco músicas. Na mente, assim. Dependendo de uma das cinco é essa. Aí eu vou, aí o negão pega, brinca no banjo ali uma música, o Marquinha, opa. Senti essa, aí olham pro outro, pô. Nós é assim. Senti também, cara. Legal, legal. E aí sim, vai pro vídeo. Aí acho que a gente consegue transmitir isso no vídeo. Porque a música não tem aquela receita, né, Leandro? Ah, essa aqui. Não, a música tem que sentir, o grupo tem que sentir ali que é aquilo. E a gente sempre foi, os moleques assim, ah, já teve vídeo que a gente chegou pra gravar uma música, tirou os black, tudo fez os black do nosso jeito na hora de reproduzir. Nós olhou pro vídeo. Não é isso. Nossa, vamos gravar outro. Grava, vamos outro. E como é que vocês se organizam? Por exemplo, vocês lançam um vídeo por semana, né? Um vídeo por semana. Aí vocês tiram um dia, gravam aquele da semana ou já grava vários e vai soltando? Não, cada semana é um. Aí vocês, por exemplo, marcam um horário e aí fica lá até sair. Por que eu pergunto isso? Porque às vezes o cara marca um ensaio. Vou trazer a cornetada da galera do pagode, quem é do pagode sabe. Marca o ensaio aí, pô, pessoal, que hora que começa, que hora que termina? Pô, o cara já quer saber a hora que termina. Pô, a hora que termina é quando ficar boa, quando terminar. É isso. Não tem hora pra terminar. É isso, Leandro. A gente fala, a gente tem hora pra chegar, mas pra terminar. É, pô, tem uma missão pra cumprir ali, né? Sim, pô, é a missão. Enquanto não termina. E aquilo que você falou, cara, a pessoa que já quer ir embora antes de chegar, mano. Pô, não, aí, tipo assim, aquela parada que a gente falou de trabalho, de trabalhar mesmo. Sim, eu sempre falo disso. Cara, se você já tá pensando em fazer outra parada antes do teu foco principal, é isso aqui que tá mudando sua vida. Cara, dá a vida nessa parada que futuramente você vai ver tudo que valeu a pena. Detalhe, você poder fazer outras paradas que você tá fazendo em casa, você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar, exatamente. Exatamente. Exatamente, aí quando vem, começa a... Então, cara, se a pessoa não entender que é aquilo que ela quer, que, opa, opa, hoje eu vou precisar ficar três horas a mais. Sim. Irmão, você não tá trabalhando pra ninguém, é pra você, cara. Se não acontecer, é você, viu? É ter prioridade no seu trabalho. É, pô, você tem que... Isso que você falou é importante, né? Não tem hora, Leandro. Vocês viveram e vivem focados nisso, né? Vivem nisso, isso aí. A vida de vocês é isso aí, né? Nossa vida é isso. 24 horas por dia, ó, exemplo, é... Igual eu falei, não precisa estar junto pra fazer uma parada acontecer, não precisa ter horário. Às vezes, duas horas da manhã, eu tenho uma ideia. Se você não registrou essa ideia, se você não contou pra ninguém do seu grupo, se você não priorizou ali pra contar amanhã, perdeu a ideia. Chocolate, quantas vezes me liga? E você vai esquecer. Negão, me liga. Passa. Ó, vamos fazer isso aqui. Tipo assim, por isso que eu falei, a música é 24 horas por dia, cara. 24 horas por dia. Tem um comentário ali? Ah, chegou 10 comentários novos. Vou comentar só amanhã, porque amanhã é meu dia de trabalho, começa 9 horas. Pô, irmão, você tem horário pra trabalhar? Exatamente. Com a música? Exatamente. A música não tem horário pra trabalhar, cara. A música, ou você entrega 24 horas do seu dia ou... Na verdade, quem tem horário pra trabalhar é quem é empregado, no caso, né? Você que é dono da sua empresa, não tem essa. É isso? É 24 horas. Você trabalha mais ainda. É isso? Você trabalha mais ainda. Cara, e que coisa maravilhosa que isso, né? Tipo, o quanto mais você se entrega, mais você tem retorno. Perfeito. É coisa linda isso, né? É fácil, né? Se você for parar pra ver, é só a pessoa ter vontade. Ter vontade. Ter vontade, cara. Vontade de fazer. Isso aí eu vejo que o Envolvência, nós até melhorou muito, muito mais ainda. Com a nossa maturidade e tudo mais, fomos entendendo o que é a parada. E as paradas vão entendendo, vai acontecendo, vai ficando mais madura. E nós é um grupo que entende muito. Opa, tem que fazer? Vamos fazer? Vamos fazer dancinha agora? Voto? Vambora? Tá ali, Leandro. Tem que fazer, Leandro. É isso. Tu falou do Mano Brown, eu lembrei de outra coisa. O que ele disse, que até um vídeo que viralizou muito, que ele fala assim, a música ela é muito ingrata. Ou você dá a vida pra ela, ou ela não te devolve nada. Ou seja, é tudo ou nada. E tá nos casos, você dá a vida e ela não te dá nada ainda. Exatamente, exatamente. Então assim, não tem jeito, né? Não tem jeito, cara. A saída é se entregar mesmo. É se entregar. E, cara, eu acho que é importante esse papo nosso, até pra deixar de motivação pra galera, né, cara? É isso. Por isso que eu perguntei isso, porque muita gente manda mensagem, cara. Pô, Leandro, tá muito difícil, a gente tá parando, me dá uma oportunidade, não sei o quê. Mas a solução tá no cara, né, velho? A solução, ela não tá em ninguém, ela não vai tá em ninguém, né? Sim. Podia, eu sempre falo, podia ter ido lá na cidade de vocês na época, antes de acontecer naquela situação, vocês estavam bem difíceis, tava bem difícil, podia ir lá o turma do pagode levar vocês pra dentro da casa deles. Não ia... Se vocês não se entregassem de verdade, não ia juntar, né, cara? Leandro, você falou uma coisa, cara, que o Andrew falou esse dia. Hoje em dia, o Involvência, vamos lá, nós batemos 50 mil de stories, nós pode lançar um arroba lá. Hoje em dia, os outros tá tão exigente e tão coisa, que você acha que o Involvência vai fazer as pessoas gostar de uma outra parada? Mano, é difícil? Tem que ser você. A primeira pessoa, igual você falou do turma, o turma poderia pegar nós, botar dentro da casa e falar, gente, amo o Involvência. Não, o primeiro passo vem do grupo, do artista, cara. Entendeu? É isso mesmo. É o primeiro passo, né? É, pô, é o primeiro passo ele. Aí depois, as coisas vão caminhando e tudo mais, o geral vai falando, vai dando, vai levantando a moral e tal, mas o primeiro passo é você, cara. Se a pessoa não querer, é, não acha que o outro artista vai mudar. É isso mesmo, não adianta ficar naquela de, pô, fulano podia me dar uma chance lá, né? Pô, fulano podia me dar a mão ali, pra, cara, se tu ficar esperando isso, né? Cara, pra você buscar a chance, que nem a repostagem aqui, ó, fala da última que a gente teve com o Dal Santana. O último, o Dal Santana. Se a gente não buscasse, não ia ter essa troca. Eu ia. Então, você tem que buscar pra você... Foi aquela da música que ele repostou, não foi? Repostou. Tem 12 milhões. Você tem que ir atrás pra você poder ser notado e poder ter essa retribuição. Se você ficar esperando, ah, eu queria com o Léo Santana e postasse... Cara, grava um vídeo e tenta chegar nele, cara. Você não pode me dar, faz uma parada pra chegar nele. Exatamente. Fica esperando. Você acha que o Léo Santana vai ligar ou eu vou ver se grava? Pô, grava o vídeo. O Léo Santana, pô, o Léo Santana foi muito, esse dia aí foi muito gratificante pra gente. Foi agora, pô. Tem 12 milhões de acessos. 6 milhões pelo Envolvência e 6 pelo dele. Caramba. E aí o que acontece? Nós ganhamos 100 mil seguidores, mano. Caramba. 102 por aí. Nesse post aí só. Sim. Só nesse, Leandro. Mano, nós gravamos o vídeo. Falou, mano, se o Leandro postar no Stories, já tá lindo. Pra nós já tá ótimo. O Léo, né, você falou. Ah, o Léo, o Léo. Cara, o Léo. O Léo não posta, né? Ele é mascarado pra cara. Não, o Léo é do grito, não. Quando vê ele... Ô, Leandro, se o Léo postar, mano, mano, o Stories tá lindo. Cara, nós lançou o vídeo. Cara, o Léo gostou. Quando vê o Léo Santana... Eu tava esperando vocês. Me manda. Me manda. Mano, cara, quando vê o Léo Santana, postou, meu. Cara, Léo Santana, agradecer você imensamente aí. Cara, arrebentou, cara. Seguidor de Salvador pra caramba da Bahia, nosso trabalho lá, saiu nas páginas de fofoca, tudo lá também, nas páginas de pagode também, enfim. Igual o Chocolat falou, nós chegou, nós chegou, todos os artistas, Gustavo Lima, pô. Gustavo Lima, pô. Comentou o nosso vídeo agora, compartilhou. No Story, não é? Nós, sem a nossa marcação. Ele pegou, clicou lá e compartilhou no dele, Gustavo Lima. Então, tipo assim, a gente tá chegando nos artistas através do nosso trabalho, da nossa energia. O primeiro passo é nosso, entendeu? Não adianta a gente achar que, ah, pô, dá uma mão aí. Mas dá uma mão como? A gente não tem essa vaidade, né, mano? Essa vaidade de, ah, eu vou fazer esse partido, cara. Se for pra chegar lá, não tem essa. Até porque os artistas estão na correria deles também, né, cara? Cada um tá batendo o seu leão ali, né, cara? O parado que a gente falou também hoje em dia, tá acabando aquele negócio do... Do fanatismo, né? Tipo, da pessoa chegar e falar, pô, sou teu fã. É muito difícil da pessoa chegar, tipo, mano, não ferrugem, tipo, chegar e falar, ô, ferrugem, sou teu fã. Aqui não tem ideia, só que... Nós falamos. É uma parada nossa que eu admiro o grupo e tal. Mas, igual a gente fala, pô, tem que admirar assim, mano. Porque não vai admirar por quê? Vai perder esse calor por quê? Sendo que há tempos atrás, era tudo que você queria. Era referência. Aí, só porque agora hoje você tá sendo conhecido legal e tal, você vai chegar nos medalhões aí, ah, tô do lado do cara. Não, mano, faço questão. A gente faz questão de falar, ô, máximo respeito, parabéns pela tua história. A gente joga bala com o Filé lá e fica até bravo. Você tá amigo, cara? Olha isso. Ó, Filé, mas não tem como não, Filé. Tô aqui do teu lado, rapaz. Ó, a gente... Vamos fazer uma lista aí do que a gente falou pra galera que tá em casa e tomando nota, né? Ó, tem que pensar fora da caixa, que a gente falou, tem que ter vontade, né? Tem que acreditar no trabalho, né, cara? Não se coloca pra baixo, gente. Pô, às vezes, pô, eu não tô tocando. Cara, o tocar bem é um detalhe, né? Sim. A gente sabe disso, né, cara? O tocar bem é um detalhe. Quanta gente que toca pra caramba aí, né, cara? Toca demais. Canta pra caramba e não acontece. Não é só isso, né? Tem que ter algo a mais, né? Algo a mais. Então, assim, eu acho que é bacana trazer o depoimento de todo mundo, cara. Seja aquele cara já consagrado, como a gente já recebeu aqui. Isso aí. Sorriso, a gente já recebeu aqui o Xande, o Zeca. É importante pra acabar ouvindo esses caras. Mas é bom ouvir também quem tá chegando, né, cara? Pra ver o que esses caras tão fazendo aí que tá dando certo, né? Aí, às vezes, o cara já fala... Ó, eu vou entregar também meus colegas muito famosos aí, ó. Às vezes, esses caras... Tu acha que esses caras não tão ligados em tudo que tá acontecendo? E fala, pô, deixa eu trazer pra gente isso aqui que vai... É isso, cara. Todo mundo aprende com todo mundo, né, cara? É isso aí. É por aí, né, cara? E o Alphale, os novos, cara, nós pode não ter experiência ainda, mas nós temos força de vontade de querer chegar onde eles chegaram. Então, a gente tá buscando do nosso formato, mais e mais, aprendendo mais e mais com eles também, mas nós também já temos umas ideias que também vai ser, futuramente, vai ser inspiração pra outros. Isso. Lá atrás. Cara, ontem eu tava com o Lelê, que produz muito com o Bruno, né? Aham. Produziu Sorriso, produziu Dilcinho, enfim, a galera. E ele me falou... Não que ele me falou, mas eu percebi o quanto ele tá ligado em tudo, cara. Esses caras tão vendo tudo. Então, você que tem teu grupo aí, ah, não vão conseguir chegar no Bruno, não vão conseguir chegar... Consegue. Os caras tão de olho, meu irmão. Todo mundo tá... O Ferrugem tá de olho. O que ele... Quando ele gostar, ele vai comentar. Ou seja, ele vai fazer. O negócio vai acontecer, pô. É isso. É só acreditar. É. E o recado final aí, galera? Manda um recado final pra galera aí. O que vocês teriam pra dizer aí? Tem um... Um recado final aí pra galera? O que vocês diriam? Temos, pô. Temos um recado. A gente quer agradecer a todos os nossos fãs, certo? Do Brasil todo. Nossos fã-clubes. De cada cidade, de cada região. A cada pessoa que comenta ali, né? Hoje em dia, graças a Deus, é o mundo inteiro, pô. Graças a Deus. A gente recebe mensagem do mundo inteiro. Graças a Deus. Tá chegando em vários países já. Em breve, se Deus quiser, é uma turnê internacional aí. Tá chegando. Logo, logo. Olha aí. Aí, Leandro. Pra te ligar. Pra te ligar. Procura, Leandro. Tem um que tá falando inglês, já, Leandro. É. É, porra, não. Tem muito grupo indo pra lá. Sim. Tô com as informações aí de vocês aí, né? Vocês não tão sabendo. Enfim, é... Agradecer ao Brasil que tá ajudando a espalhar nosso trabalho, igual o Negão falou, para o mundo, certo? A cada dia que passa, a gente sente que a nossa missão é espalhar alegria, energia boa. Igual eu falei, não é só o pagode. Não é só o gênero do pagode. É a música. Tocar os corações, como a gente sempre falou. E o envolvência é isso aí. Tocar vidas, né? E pra quem tá sonhando, como a gente sonhou e sonha ainda, com lugares mais altos ainda. Não só na música. Não só na música, com tudo. Não desista. Certo? Não desista. Que você tenha paciência. Perseverança. Sabedoria. Falar uma coisa que a gente fala no carro, Vitinho. Que um dia dá certo, outro dia dá errado. Um dia dá certo, outro dia dá errado. Pode dar mais errado. Mas aí no dia que dá certo... Um dia que dá certo... Quando você acertar, você vai mudar a tua vida. É isso aí. Então o que acontece? Tá fazendo? Tá dando errado? Tá dando errado? Dá hora. Mais uma hora você vai acertar. Você vai acertar o caminho. E tudo vai se encaixar. Sim. Então o Involvência, a nossa maior prova é a perseverança dos oito meninos. Determinação. Determinação. Então humildade também. E é isso aí. Então humildade. E antes de passar pra você dar o recado aí, pra você também. Eu tava lembrando, cara. Antes de gravar aqui, né? Antes de fazer esse papo. Quando a gente conversou lá, na verdade, né? Aí eu voltei no vídeo passado, naquele primeiro, pra assistir de novo e tal. E cara, vendo vocês aqui, eu vou falar pra vocês, galera. É a mesma coisa. Quer dizer, a mesma vontade que eles têm aqui agora, eles tinham naquela época, né? Ou seja, essa vontade que trouxe vocês aqui, né, cara? Então é o que eu sempre digo. É mais sobre você do que sobre as pessoas te ajudarem, na verdade, né? É isso, Leandro. Então é dedicação. Vocês merecem estar onde vocês estão hoje. Obrigado. É só o meio do caminho, na verdade. Eu sei que vocês ainda estão na caminhada, né? Mas não se abatam com críticas, não se abatam... Porque, assim, quem critica é porque não fez, né? É lógico. Não é? Então, assim, sigam essa caminhada aí, cara, que é só o começo, cara. Tenho certeza disso. Com essa força de vontade, esse empenho aí, vocês vão muito longe. E eu tô aqui na torcida sempre, viu? Vamos juntos. Mais algum recado aí pra galera? Uma coisa que eu sempre falo, eu não posso deixar de falar aqui pra todo mundo que me vê. Nunca desista dos seus sonhos e não pule um degrau de cada... Passe um degrau de cada vez. Não esqueça que o seu sucesso maior é uma sucessão de metas bem-sucedidas. Então vai por vez. Cuidado. É isso. Degrauzinho por degrauzinho, você vai chegar lá. É isso. O cara falou bonito. É isso aí. É isso aí. Metas por metas. É isso aí. E vai ter uma palinha aí? Vai ter uma palinha do... Tem um cavaco aí? Pega aí. Aí, vamos lá. Aí, só lembrando aqui, só lembrando, só lembrando, só lembrando, a gente gravou um projeto aí, Mansão Involvência tá chegando aí, rapaziada. Boa. Gente, fica lá no YouTube lá que vai ser isso. Chegando é uma música aí que chama Amor, gente. É verdade. Essa vai ser hit. Aí. Aí o castelo que ele queria, agora tem a mansão, né? Tem, é, é. Vamos castelo. E lembrando, igual o Chocolate falou aí, tem uma música chamada Amor, certo? É... É uma autoral nossa, a gente nem lançou ainda, mas já estamos lançando em alguns shows aí, uns três shows que a gente fez. Estamos ensinando a música para o Brasil e ela promete. É, viu? É. Fala de recaída. É. Aí, fica à vontade. Cerveja. Opa. Entendeu? Opa. Vou até ajeitar aqui o microfone para vocês darem a palinha aí. Aí. Vamos embora, vamos embora. Calma aí, rapidão. Só ajeitar aqui. Tá com vocês. Vamos embora, rapaziada. Música nova. Vindo aí. Amor. Amor. Cê sabe que depois dos copos sempre vem a recaída. Oh, amor. Vem se não só me dá a minha vida. Cê sabe que depois dos copos sempre vem a recaída. Oh, amor. Vamos embora. Oh, depois dos copos sempre vem a recaída. Vamos assim, ó. Amor. Ver os seus stories me bate saudade. Esse nosso orgulho é até maldade. Pra que tanto desamor? Amor. Rodar seu Instagram já virou rotina. Você virando drink com suas amigas. Mas dentro do seu copo tá escrito solidão. Ai, meu Deus. Assumindo esse sol tá me deixando louco. Vamos embora. Oh, amor. Vem se não só me dá a minha vida. Cê sabe que depois dos copos sempre vem a recaída. Alô, Leandro Brito. Oh, amor. Vem se não só me dá a minha vida. Cê sabe que depois dos copos sempre vem a recaída. Mãozinha pro lado. Oh, oh. Oh, oh. Depois dos copos sempre vem a recaída. Não tem jeito, Leandro. Vem se não só me dá a minha vida. Cê sabe que depois dos copos sempre vem a recaída. Cê sabe que depois dos copos sempre vem a recaída. Cê sabe que depois dos copos sempre vem a recaída. Música boa, rapaziada. Parabéns. Gostei. Gostei de verdade. Isso aí tem cara de hit, hein? Não, isso aí tem cara de hit, pô. Falei pra você, pô. É o nosso maior desafio. Nós gostamos de desafio. É. Rapaziada. Quem já assistiu até agora. Se inscreva no canal. Dá o like no vídeo. O papo foi maneiríssimo. Foi bom demais encontrar de novo essa rapaziada aqui. Espero que a gente se encontre mais lá. Frente de novo, né? Vai ter muitas coisas que vai conhecer e tudo mais. Logo, logo no nosso DVD de 10 anos. Aê. Se Deus quiser. Já tô, hein? Já tá. Passar em novença. É verdade. Você vai ser um dos convidados. Pode que eu truque e vai chegar. Pô, por favor, tá lá. Vai ter um churrasquinho? É o que tem, é o que tem, pô. É o que tem. Aquela. Uma cervejinha? Vai ter uma cervejinha? Tem, pô. Tem. Rapaz, aí, ó. Já tô, hein? Eleandro, agradecer você também. Aí, é... Parabenizar você por esse canal. Desde lá de trás, lá. Certo? Pelo seu trabalho. Você também é um cara constante. Um cara que trampou muito pra... Hoje aí, no Rio de Janeiro, aí, agora, nesse estúdio. A gente fica feliz. Porque você é um cara muito importante pro nosso segmento. Certo? É... Pra... Pra tá dando... Essa informação pro povo. Pra galera querer cada dia mais e mais. Então, a gente agradece você também. Tamo junto. Valeu por a gente tá aqui. Estamos felizes. E lá atrás, também, você... É um estimulador de sonhos, né? É isso aí. É, cara. É isso. Fico muito feliz, cara. De verdade. Devorou? É bom demais ver a galera que... Que... A gente viu há tanto tempo atrás conseguindo, né, cara? Isso é muito legal. É bom ver a realização das pessoas. Amém. Obrigado. Obrigado. Gente, é isso, viu? Até a próxima. Tamo junto, gente. Se inscreva no canal, família. Tamo junto. Deixa o like. Vai. 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 E se inscreva no canal. Aí. Valeu. Show de bola, gente.